Senhoras e senhores deputados, façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos para o primeiro do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo citatório realizado por meio do edital de leilão BNDES nº 02-2022, VDMG e CBTUMG, PPI e PND, e as consequências para a população da privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Oficio Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.104-2021, publicado no DL de 13 de 1 de 2023. Mensagem recebida por meio do Fale com as Comissões, nº 101.158-12 de 1 de 2023, do senhor Eduardo Martins, solicitando ajuda a conselheira Lafayette MG. Abre aspas, a cidade está em caos, está um caos, o plano de socorro está pior, o hospital regional está abandonado, sem emprego, sem ônibus, sem coleta de lixo, sem hemodiálise. Requerimento... Fala com as Comissões, continuando. Mensagem 101.259-19 de janeiro de 2023, do senhor José Augusto Teixeira de Carvalho, do município de Carmópolis, sugerindo matéria para apreciação. Dois pontos. Acrescentar o município de Carmópolis, alcolar metropolitano de Belo Horizonte, ou diretamente a RMBH. O 101.309-24 de janeiro de 2023, do senhor Romeu Caldeiro Varenga, desejando que, nesta legislatura, as ideias de privatizações de áreas estratégicas não se desenvolvam na Assembleia. A mensagem 101.377-27 de janeiro, do senhor Rodolfo Fernando Pinto, desejando que não seja autorizado pelo Legislativo Mineiro a entrega do patrimônio de Minas Gerais ao capital privado. Pesquisa do DIES aponta que em todas as empresas que foram privatizadas, houve piora no serviço público. O presidente acusa o segmento das proposições das quais designou com relatores os deputados mencionados. No primeiro turno, projeto de lei 2.909-2021, deputada Leatriz Serqueira, 3.251-2021, deputada Nayara Rocha, 2.764-2021, e 3.677-22, deputado professor Cleito, 3.689-22, deputado Roberto Andrade, 3.591-22, deputado Rodrigo Lopes, 2.692-2021, deputado Sargento Rodrigues, e no segundo turno, projeto de lei 4.427, deputado Roberto Andrade. E o projeto de lei 3.358-2023, da reforma administrativa, e o PL 359, da FUCAM, eu avoco a relatoria. Tem? Não pode ir na relatoria, não? Pode ir na relatoria. Não tem problema, não. Quem quiser já procurar a gente para discutir as matérias, já fica. Aproveito a oportunidade, falando de reforma administrativa, já reservamos o auditório, Zé Lencar, para a próxima terça-feira, a partir das nove e meia da manhã. Ainda estou antecipando, não sei se pode, porque tem que respeitar aqui o requerimento de vossa excelência, que a gente vai aprovar daqui a pouco. Pronto? Alguma observação? Não, não, não é? Então, vamos lá. Passa-se a primeira fada, ao dia e compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e sujeita para a apreciação do plenário. Projeto de lei 472, 2017, segundo turno. Com ausência do relator, retiramos de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 2692, 2021, primeiro turno. Autoriza o poder executivo do Hora Município de Rio Vermelho, imóvel que especifica. Também com ausência do relator, deputado Sargento Rodrigues, presidente, retiramos de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 2734, 2021, primeiro turno. Autoriza o poder executivo do Hora Município de Câmara do Paranaíbo, imóvel que especifica. Autoriza o deputado Bosco, ao relator, deputado professor Cleito, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente, deputadas. Projeto de lei nº 2734, 2021, pretende autorizar o poder executivo do Hora Município de Câmara do Paranaíbo, imóvel com área aproximadamente de 600 metros quadrados situados na avenida Frei Gabriel, esquina com a Praça Nossa Senhora da Abadia, com a rua Lagoinha, naquele município. Registrado sobre o nº 716, a folha 1 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Câmara do Paranaíbo. Parágrafo do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção do Mercadão Municipal Central. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso o fim do prazo de três anos, contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a CCJ informou que para transferência do domínio de bens públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira, o inciso 1º do artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. A Prefeitura Municipal de Câmara do Paranaíba afirmou que está de acordo com a transferência da área hora discutida, porém solicitou alteração na destinação a ser conferida ao bem que já se encontra em uso pelo município, uma vez que se verificou que o terreno seria insuficiente para abrigar o mercado municipal. Assim, requeriu sua finalidade para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Biblioteca Municipal. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se por meio da nota técnica 245, de 2021, que a CEPLAG apresentou uma manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel, concordando com a mudança na destinação. Por fim, a Comissão de Constituição à Justiça apresentou o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e de modificar a cláusula de destinação do bem. Cabe ressaltar, ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observança obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao imóvel e a sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Além disso, verifica-se que esse princípio já vem sendo cumprido uma vez que a área é utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, além de abrigar a Biblioteca Municipal. Concluímos, portanto, que a doação do bem e objeto da matéria em exame alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei número 2734-2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, insere essa discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.909-2021, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do área município de Eloy Mendes, o imóvel que especifica. De autoria, deputada delegada Sheila, relatoria, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Obrigada, presidente. Boa tarde. Eu quero dar uma boa tarde a todos que estão aqui já no auditório. São nossos convidados e convidadas para, daqui a pouco, a urgência, que vai discutir os impactos da privatização do metrô, explicando que, antes da audiência, a gente tem algumas votações que são próprias da comissão. Me permita, então, presidente, apresentar o parecer. Autoria da deputada delegada Sheila, a proposição empígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. Projeto de lei 2.909-2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel com área de 400 metros quadrados, situado na rua João Batista Ximenez, naquele município. Registro, sob o número 18.280, folha 1 do livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Eloy Mendes. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção de uma policlínica. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso, o fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública da doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre a licitação em contratos administrativos. analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se, por meio de nota técnica 354, de 2021, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, manifestou uma manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel. A seu turno, a Prefeitura Municipal de Eloy Mendes afirmou que concorda com a transferência da área hora discutida, pois o bem já se encontra em uso pelo município. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 2.909, de 2021, primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Eu quero discutir, presidente. Tem a vossa excelência a palavra para discutir. Serei muito breve. Eu quero fazer, na verdade, presidente, é um pedido à vossa excelência e chamar a atenção dos colegas parlamentares. Na legislatura passada, eu fiquei uns quatro anos aqui na Comissão de Administração Pública. É uma comissão que o projeto não fica parado, toda semana tem votação, com a intensidade necessária de uma grande comissão da Casa. Mas o que eu observei? Eu observei que o governo do Estado não tem nenhum planejamento sistêmico sobre seus imóveis. Quem chega lá primeiro, faz um projetinho, está doando. O governo não se importa em ter uma organização sistêmica dos seus imóveis e de qual é o melhor uso. É repassar o município? É fazer uma política própria? Não tem. Então, na medida em que a gente, de fato, vê um imóvel que pode ter uma utilidade para o município, o deputado, e eu tenho projeto de lei sobre isso também, encaminho o projeto de lei à Casa. Mas, na visão do governo, o que eu tenho observado nos últimos quatro anos é sempre a sistemática de não se importar com o seu próprio patrimônio. Acho isso grave. Então, a minha solicitação, presidente, é de verificar, junto à consultoria da Casa, se nós não podemos adotar uma outra dinâmica, uma outra metodologia quanto são projetos de lei de doação de imóveis do Estado para municípios, de forma que a gente cuide de ter uma leitura mais sistêmica do processo. Porque o Estado não tem, não tem esse zelo, as notas técnicas sempre são favoráveis, não é? A doação dos terrenos, e eu acho que nós poderíamos pensar em uma outra metodologia. Eu queria deixar como sugestão para a V. Exª. Sugestão acatada, mas nós temos a prudência de só pautar após as diligências ao governo do Estado. Mas eu acho que nem a negligência, não, eu acho que o governo tem o coração bom. Deve ser, deve ser. É, o coração sempre bom. A matéria continua em discussão, não há oradores inscritos, incerta a discussão e votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.258 de 2021, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica. De autoria, deputado Rafael Martins, relatora, deputada Nayara Rocha, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Rafael Martins, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O projeto de lei 3.258 de 2021 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel com área de 2.485 metros quadrados situado na Rua F, número 140, no bairro Morro Alto, naquele município, para o funcionamento de uma creche. A Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal, número 14.133, de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público. Nesses termos, e tendo em vista a documentação constante nos autos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou, com o propósito de adequar o texto do projeto, a lei e a técnica legislativa. Cumpre esta Comissão de Administração Pública avaliar se a operação para a qual se pleiteia autorização atende ao interesse da coletividade. Nas proposições que pretendem autorizar a alienação de imóveis públicos, a conveniência e a oportunidade da matéria é aferida a partir dos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Cabe registrar que a prefeita de Vespasiano, por meio do ofício 16 de 2023, indicou que o imóvel com área de 2.485 metros está há algum tempo desocupado e ocioso, manifestando o interesse do município em dar-lhe uso. A seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Dota Técnica 323 de 2022, informou que nenhum órgão estadual tem projetos para a utilização do imóvel. Não há dúvidas, portanto, que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que oferecerá apoio pedagógico e cuidado às crianças da comunidade, em claro benefício à população local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.258 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.591 de 2022, primeiro turno. Também o relator está ausente. Ele havia até solicitado que invertesse a pauta, mas, por lápis, esqueci. Fica para a próxima reunião. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.689 de 2022, relatoria do deputado Roberto Andrade. Também retiramos de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.523, por erro desse presidente, foi pautado. Ele votará a pauta na próxima terça-feira, às 14h30. Portanto, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 22.2023, turno único. Requer seja encaminhada à procuradora-geral do Estado de Minas Gerais, pedir providências para que seja averiguada a regularidade do contrato de alimentação de cotas celebrada entre a Codenji e a Companhia Brasileira de Lítio. É de autoria, deputado Jean Freire. Em votação e requerimentos, a senhora deputada e a senhora deputada, que eu aprovo para isso, como se encontra. Requerimento foi aprovado. Requerimento 397.2023, turno único. Requer seja formulada manifestação de repúdio à postura da Copaz na pessoa do gerente-geral e superintendente do município de Divinópolis pela lastimável postura de respeito aos vereadores e à presidência da Câmara Municipal de Divinópolis, bem como ao mandato dessa parlamentar, que foram impedidos de entrar na sede da companhia em Divinópolis no dia 28 de fevereiro de 2023, mesmo após o agendamento de reunião com seus representantes, que, na oportunidade, ignoraram as demandas que seriam apresentadas em prol da população divinopolitana. Em votação e requerimentos, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. O requerimento foi aprovado. Na sequência, serão votados os requerimentos que já foram recebidos na última reunião e já é de conhecimento de todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Os requerimentos serão votados em bloco. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejar a votação em separado, que, ao final da leitura, façam o destaque. Requerimento 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 388, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 e 410 e 444, todos os de 2023. Não houve destaque. Em votação, os requerimentos. As senhoras deputadas, os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontra. Os requerimentos foram aprovados. A votação para receber. A presidência recebe os seguintes requerimentos e solicita a assessoria que compartilhe com todos os deputados. Os mesmos serão votados em bloco na próxima reunião. Requerimento 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 528, 530, 531, 532, 533, 536, 601, 609, 627, 627, 629, 632. Presidente, pela ordem, presidente? Tenho a vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu queria sugerir que os requerimentos da audiência pública de semana passada, nós já votássemos. O senhor, o deputado Beatriz, e eu, nós somos coautores. Então, já conheço o texto da deputada Nayara dessa comissão, mas são todos requerimentos, deputado, da audiência pública em relação à questão do saneamento em ouro preto. Então, a prestação de contas da audiência semana passada. Minha sugestão, presidente, que a gente já votasse aqui para que a companhia e outros órgãos afins possam dar o devido esclarecimento do debate. Qual é o quê? Qual? Não, são todas as semanas passadas. É tudo tranquilo, não sei. Está aqui, pode deixar aqui. É, esse mesmo. Só um minuto. Oi? É, aí eu propus os que nós assinamos em conjunto semana passada, não os nomes. Os nomes o Leleco já trouxe aqui. Nós já botamos agora. Acho que só leu. Sim, só estou verificando aqui. Vocês são todos de ouro preto? É. Quando é, eu falo. Não vou jogar Nayara. Se não houver objeção de nenhuma senhora deputada e senhores deputados, vamos votar os requerimentos recebidos nesta reunião. Mas tem que ler os requerimentos porque não foram recebidos na reunião anterior. Não, não foram recebidos. Não vou fazer isso não, não é? Não pode. Vamos lá? Atrasa um pouco, a gente lê rapidinho. Não, é tudo de ouro preto e tem uns aqui, é. Algum que a senhora quiser, a senhora pede para destacar. Não, rapidinho. Requerimento 505, requer seja encaminhada a feitura de ouro preto, pede providência para iniciar o processo de remunicipalização do serviço de tratamento de distribuição de água. Requerimento 506, requer seja encaminhada a polícia militar de Minas Gerais, em ouro preto, pede providência para que se abstende e acompanhar quaisquer funcionários da empresa ouro preto serviço de saneamento de ouro na realização de atos próprios e atividade da concessionária. Requerimento 507, requer seja encaminhada a Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG e o MPMG, pede providência para apuração de responsabilidade individual, individuais das autoridades municipais. Requerimento 508, requer seja encaminhada a Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG, pede providência para instalação de unidade do órgão no município de ouro preto. Todos os requerimentos são de autoria da deputada Beatriz, deputada Leleco, Bela Gonçalves e deputada Betão. Requerimento 509, requer seja encaminhada a Prefeitura de Ouro Preto e a ANA, Agência Nacional de Águas em Brasília, a Agência Reguladora de Saneamento Básico, ao Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal em Belo Horizonte, a Prefeitura de Ouro Preto, pede providência para reconhecer a caducidade do contrato da concessão da Saneoro. Requerimento 510, requer seja formulada a manifestação de repúdio contra a repressão policial às manifestações populares contrárias à concessão da Saneoro. Requerimento 511, requer seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, pedir providência para que seja encaminhada a investigação sobre a repressão policial às manifestações populares ocorridas em ouro preto. Requerimento 512, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, pedir providência para intervenção imediata na concessão da Saneoro. Requerimento 513, requer seja encaminhada a Agência Nacional de Água, ANA, e a Agência Reguladora de Municipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, pelo Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Ouro Preto, pedir providência para revisão da cláusula 18.1.1 do contrato. Requerimento 514, requer seja realizada visita ao Ministério Público de Estado de Minas Gerais e no município de Ouro Preto, para debater a situação da concessão da Saneoro. 515, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir informações acerca da existência de Estado de Estudo de Solução Regional para Assinamento Ambiental em Ouro Preto. 516, requer seja encaminhada à Prefeitura de Ouro Preto, pedir providência para que solicite ao gestor do contrato com a empresa Saneoro, a apresentação do relatório de gestão, bem como das ações recomendadas à empresa e à Prefeitura de Ouro Preto. Requerimento 517, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações sobre planejamento e tratamento de esgoto dentro do contrato vigente com a empresa Saneoro. Requerimento 518, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações acerca do percentual de tratamento de esgoto promovido pela Saneoro no município de Ouro Preto. Requerimento 519, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações acerca do número de famílias que são beneficiadas pela tarifa social. Requerimento 520, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações acerca da notificação que foi elaborada dando prazo para baixar a tarifa. B, da resolução dos problemas de qualidade da água. E C, da não interrupção dos serviços prestados pela empresa Saneoro. Requerimento 522, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações acerca de autoridades e licenças de captação de água para a empresa Saneoro. Requerimento 523, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações acerca de quais áreas não são cobertas pela prestação de serviço por parte da empresa Saneoro. Requerimento 524, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações acerca do protocolo de intenções para intervenção administrativa após 15 dias de publicação e notificação à empresa Saneoro. Requerimento 525, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir providências para que sejam ofertadas à população subsídios para a amortização das dívidas anteriores à operação da empresa Saneoro. Requerimento 526, requer seja encaminhada ao Prefeito de Ouro Preto, pedir informações sobre qual a volumetria de água é destinada às mineradoras sob responsabilidade da Saneoro. Requerimento 527, requer seja encaminhada ao Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, pedir informações sobre qual o levantamento de patrimônio público investido sob responsabilidade da empresa Saneoro. Requerimento 528, requer seja encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, pedir informações sobre as providências tomadas pelo órgão a partir das conclusões da Saneoro. Requerimento 530, requer seja... Requer nos termos do artigo 103, combinado com o artigo inciso 3º, alínea C do Agimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Rafael Copstich, Xavier Básico, pelo relevante trabalho que vem sendo realizado a toda a sociedade na condição de professor, engenheiro e sanitarista. Requerimento 531, requer nos termos do artigo 103, regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o Observatório dos Direitos e à Água e ao Saneamento, ondas, pelo relevante trabalho em atenção às demandas pela garantia de água e saneamento em todo o Brasil. Requerimento 532, requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com os movimentos atingidos de barragem. Requerimento 533, requer seja encaminhado ao diretor e presidente da Copaz, pedir informações à cega de seu faturamento nos últimos 30 anos na cidade de Barão de Cocais. Requerimento 536, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura de Ouro Preto e à Saneoro, pedir de providência para que seja suspensa a cobrança das faturas de consumo de idosos e pessoas com deficiência. Requerimento 631, 2023, requer seja realizada audiência pública para debater, em conjunto com as Comissões de Ação Municipais e Comissão de Minas e Energia, a possível instalação regular no município de Belo Horizonte de empresas que adquirem o direito à exploração de uma mina de lítio da Codenge. De autoria, deputado Leleco, deputado Beatriz, deputado Abela, deputado Betão, deputado Cristiano Silveira, deputado Macaé e deputado Ulisses Gomes. Requerimento 609, de autoria, deputado Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 351, 2023, encaminhada a essa casa pelo governador, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo no Estado e da outras providências. Essa é a da reforma administrativa. Requerimento 627, de autoria, deputado Abela Gonçalves, Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater sobre o processo de municipalização das unidades de saúde mental sob gestão da Fundação Superior de Minas Gerais, FEMIG, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Requerimento 529, requer seja encaminhada da Prefeitura de Ouro Preto e a Ouro Preto de Serviço de Saneamento, Saneouro, pedido providências para aquecer e suspensa a cobrança das faturas de consumo de idosos e pessoas com deficiência. Autores, deputado Leleco, deputada Beatriz, deputado Betão, Bela Gonçalves, professor Cleito, Rodrigo Lopes e João Magalhães. Isso é eu. Último requerimento, é o 632, de autoria, deputado Leonidio Bolsas, que requer seja encaminhado ao governador, pedido providências para apresentação de emenda ao projeto 35223, em tramitação nesta casa, com vista à inclusão do cargo teco em imobilizações ortopédicas no grupo de atividade de saúde do Poder Executivo. E o requerimento 449, de autoria, deputada Beatriz Sequeira, e deputada Leninha, e deputada Bela Gonçalves, que requer ser realizada audiência pública para debater a garantia do direito à assistência técnica independente das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem córrego do feijão, famosa Brumadinho. Não? Qual que é o feijão? Mariana, não é? Em votação, os requerimentos. As senhoras e deputadas, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Todos os requerimentos foram aprovados. Terceira fase. Audiência pública. Debater o processo estatutório realizado por meio do edital de leilão BNDES, número 02-2022, VD-MG e CBT-UMG, PPI barra PND, e as consequências para a população do Serviço Público de Transporte Metroferroviário de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, da privatização da CBT-U. Requerimento número 423, autora do requerimento, deputada Beatriz Serqueira. Temos um. Esses quatro estão presentes? Os outros vão entrar pelo Zoom. Está aqui. Convidamos a tomar assento à mesa Alda Lúcia Fernandes dos Santos, presidente da Federação Nacional dos Metroviários, Fena Metro, e presidente do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais. Sim de Metro. Convidamos também Jair Nogueira Filho, presidente da CUT-MG, Central Única dos Trabalhadores. Convidamos também a tomar assento à mesa Daniel Glória Carvalho, secretário-geral dos Sindicatos Empregados em Transportes, Metroviários e Conexos de Minas Gerais, Sindimetro. Afonso Carneiro Filho, engenheiro da CBT-U e analista técnico da área de transportes. Convidados não compareceram e não mandaram representantes. José Marques de Lima, presidente da CBT-U. Gustavo Barbosa, dia dos Santos, diretor-presidente da CBT-U. Guilherme Dantas, consultor técnico. Isabela Lourenço Amorim Romualdo. Isa Lourenço, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Para as considerações iniciais, concedo a palavra à autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública, a presidente da Comissão de Educação desta Casa, deputada Beatriz Cerqueira. Tem você nessa palavra. Presidente, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a todos os metroferroviários que estão aqui presentes e mobilizados nesta audiência. Cumprimentar também o nosso presidente da CUT, Minas, que está aqui conosco, a nossa aula, da presidenta da federação, além também do Daniel. E cumprimentar o deputado Betão, que também faz a luta contra a privatização do metrô em defesa dos metroferroviários. Presidente, deve-se a terceira ou quarta audiência pública feita aqui na comissão de minha autoria. Nós debatemos esse assunto durante toda a legislatura passada. Quando começaram os rumores, quando os rumores passaram a ser mais do que rumores. Então, nós debatemos esse assunto desde sempre aqui na Assembleia Legislativa, com entidades trazendo conteúdo e demonstrando o equívoco, o erro e as consequências da privatização do metrô à população da região metropolitana de Belo Horizonte. O debate não é somente ideológico. Ideologicamente, eu acho que o Estado tem que fortalecer os serviços públicos e não entregá-los para a iniciativa privada, como se propõe a agenda de privatizações. Mas esse debate, além de ser um debate que posiciona sobre que Estado nós queremos, é um debate que precisa ser feito sobre as consequências dessa privatização. Eu vi, no final do ano passado, um debate muito superficial feito em alguns veículos de comunicação, alguns, como se aqueles que são contrários à privatização não defendessem a expansão do metrô, não defendessem uma nova linha, como se nós não quiséssemos que a população fosse melhor atendida. É má fé esse debate. É exatamente por queremos uma população bem atendida que nós lutamos contra a privatização do metrô. Porque nós já sabemos os resultados, não porque eu acho, não é uma discussão de achar, mas é uma discussão do conteúdo a começar pelo edital desta privatização, a começar pela irregularidade do governo Zema, que está utilizando um recurso de um crime da Vale com assassinato de 272 pessoas, que a Assembleia Legislativa votou para uma finalidade e o governo veio a esta casa e mentiu à época em audiência pública, dizendo que não, não tem nada a ver, não vamos usar. Não sei se vocês se lembram desta audiência. Foi aqui no Plenarinho 4. Naquela oportunidade, o governo mentiu, disse que não, não era bem assim, mas a realidade é que o governo está desviando da finalidade o recurso do crime da Vale que ele recebeu. As irregularidades começam por aí. Não bastasse esta irregularidade, de um desvio de finalidade, quando nós analisamos o edital, propositadamente, o edital tem erros, de modo que dá uma falsa ideia de sustentabilidade da privatização. Porque, antes de privatizar, tudo é lindo, tudo é prometido após a privatização. Mas esses erros na contagem de quantos passageiros utilizarão o metrô dão a falsa ideia de que esse processo é sustentável. E, em uma hipótese remota, que não for sustentável, o Estado arcará com o déficit. Então, tem uma maquiagem no edital, porque nós temos que debater conteúdo. Por isso a importância de audiências públicas. Nós temos que debater o que está por trás da publicidade do governo Zema, que vem uma agenda privatista gigantesca. O que está por trás é que, daqui a 12 meses, o dinheiro público do mineiro, da mineira, ou do pagador de impostos, como o Partido Novo gosta de chamar, vai ser utilizado para bancar o lucro de quem ganhou essa licitação, de quem ganhou esse leilão. Muito pertinho. Não há proteção aos usuários do metrô. Então, quando privatizado, qual será a dinâmica de aumento da tarifa para a população? E o quanto esse aumento de tarifa vai expulsar ainda mais a classe trabalhadora de utilizar o metrô? Porque esse processo de leilão e de privatização não cuidou dos interesses das pessoas. Esse processo de licitação está cuidando de quem vai lucrar. O lucro se torna privado. Os problemas permanecem sendo responsabilidade do Estado e da população. Então, nós temos alertado que a tarifa do metrô vai aumentar. Ninguém cuidou dessa proteção, nessa suposta modernização pela privatização. Quem vai pagar o preço dessa privatização? Vem o dinheiro público da União, quase 3 bilhões, não é isso? Vem o dinheiro do crime da Vale, que o Estado recebeu, quase 500 milhões, não é isso? Ou seja, quem vai patrocinar essa modernização é o dinheiro público, União e Estado. Quem vai patrocinar a continuidade da obtenção de lucro pela empresa que ganhou o leilão? É o Estado. Então, em síntese, quem vai patrocinar? A população. Que vai patrocinar duas vezes. Primeiro, no déficit, que terá, porque tem os números aqui de como o edital está errado. Segundo, patrocinará pelo aumento de tarifa, que vai fazer com que o déficit aumente, menos gente utilizando o metrô, menos dinheiro vai entrar, mais vai aumentar o déficit, mais o Estado vai continuar patrocinando o lucro de quem ganhou este leilão. E os trabalhadores? E trabalhadores? Um processo de privatização que ignorou 1.600 trabalhadores, como se eles não existissem, dando uma falsa ideia, que, se não me engano, no edital, são 12 meses, o sindicato está aqui, a federação está aqui, vocês vão trazer todo o debate, de uma falsa estabilidade. Por que prometeram estabilidade? Pela bondade com a classe trabalhadora? Não. Para a apropriação do mecanismo de funcionamento do equipamento que está sendo entregue à iniciativa privada. Se apropria da expertise dos profissionais para depois descartá-los. Então, não tem bondade, não tem respeito a nenhum direito trabalhista, é um mecanismo de transição para que a empresa se aproprie das informações necessárias e depois jogue na rua mais de mil trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa situação da privatização do metrô, além do nosso compromisso com a luta dos metroferroviários, é uma luta que nós temos coerência em fazê-la. Nós não queremos a privatização do metrô, ou como não queremos a privatização da SEASA, como não queremos uma política de privatização no nosso Estado. Esse processo aconteceu às vésperas da eleição. Então, foi um processo muito rápido. Tem posicionamento do Tribunal de Contas do Estado. Quando o Tribunal de Contas libera, aí a informação é importante. Quando o Tribunal de Contas diz o contrário, não, não pode, aí é como se o Tribunal de Contas não existisse. Mas o Tribunal fez essa análise, que eu estou tentando sintetizá-la, porque eu não estou conversando com quem está aqui. Eu estou conversando com quem está fora daqui e precisa compreender que é ela que está assistindo à população da região metropolitana de Belo Horizonte que vai pagar a conta dessa privatização. Nós, inclusive, precisamos sair da nossa bolha nesse diálogo e nesse debate. Por isso também a importância dessa audiência pública. Então, foi um processo muito acelerado que o governo Zema fez, às vésperas, sem articulação com Bolsonaro, às vésperas do processo eleitoral. Muita coisa estranha aconteceu muito próximo do período eleitoral. Auxílios, EPECs, votadas no Congresso, muito na véspera da eleição, para tentar interferir no resultado do processo eleitoral, entre outras questões, para disputar o resultado do processo eleitoral. E os resultados? O leilão aconteceu no ano passado e nós lutamos, desde então, para que esse processo de privatização não se concretize. Eu já entreguei as mãos do vice-presidente da República. Isso que eu estou dizendo é isso aqui, não é, gente? De documentos. Isso aqui não. Isso aqui de documentos, que nós já fomos acompanhando a luta, nas mãos do vice-presidente da República, entregamos para o secretário-geral da presidência da República, entregamos para muita gente. Recentemente, nós pedimos a reunião que aconteceu no BNDES, no Rio de Janeiro, que a CUT Minas e o Sindimetro fizeram, mostrando as irregularidades. Então, as irregularidades existem, são reais, o povo vai pagar a conta, o povo vai pagar um aumento de tarifa, mas a privatização privatizou o lucro, porque alguém vai manter a taxa de lucro da empresa que ganhou. E esse alguém é a população mineira. E a vida dos metroferroviários, que fizeram uma greve importantíssima nesse período recente, a vida está em risco. Eu não sei quais são as últimas notícias em relação a isso, os representantes do sindicato trarão, porque o sindicato está na luta para a proteção desses trabalhadores. Então, nós nos somamos a essa luta e vamos continuar a debater. Eu lamento que não tenha nenhum colega parlamentar que tenha até o momento vindo aqui à comissão para defender essa privatização, que é uma pauta estratégica do governo Zema, para defender, para vir aqui e nos dizer que não vai aumentar a tarifa, não vai ter demissão, não, o dinheiro público não vai custear o lucro dessa empresa daqui a 12 meses. Não, os dados do edital estão todos certinhos, é isso mesmo de passageiro, não vai ter problema. Eu queria que a base do governo viesse debater conosco essas questões desse edital, porque quem vai pagar a conta é a população mineira. Outro dia, alguém, em algum lugar, disse para que a Assembleia está tratando de um assunto que é federal? Porque impacta a população mineira. E tudo o que impacta o povo de Minas Gerais em uma Assembleia Legislativa de Minas Gerais não tem a obrigação de discutir com dinheiro do Estado, com desvio de finalidade de dinheiro que foi aprovado aqui em projeto de crédito. Se não me engano, foi crédito suplementar no orçamento. Tem tudo a ver. E é por isso que nós continuaremos a fazer esse debate aqui na casa, pelo tempo que for necessário. Então, presidente, eu quero agradecê-lo por prontamente ter agendado essa audiência. A primeira, nós fizemos da Sane Ouro, que a situação é gravíssima, que, inclusive, os requerimentos oriundos dessa audiência foram todos aprovados hoje. Agradeço aos colegas parlamentares. E, na sequência, nós marcamos essa audiência para conversar com todo mundo que a gente precisa conversar. Porque essa privatização, eu ainda faço a luta para que ela seja impedida, porque o povo vai pagar uma conta altíssima. Enquanto começa a pagar, aí não tem como fazer reversão. Não tem como discutir diminuição da tarifa, não tem como discutir muitas coisas. Então, por isso que a gente segue fazendo a luta contra a privatização do metrô e na defesa dos metroferroviários, que são essenciais à prestação de serviços de qualidade. Obrigada, presidente. E todo mundo que está aqui vai contribuir no debate. Fica aqui o convite também para os colegas parlamentares que defendem essa privatização, que são favoráveis a esse desvio de finalidade, de recursos que foram aprovados. A finalidade foi aprovada aqui, o governo está desviando a sua finalidade. Que venham aqui conversar conosco. Nos prometam que a tarifa não vai aumentar, que as pessoas não serão demitidas, que o metrô vai melhorar. E que, daqui a 12 meses, nós não começaremos a receber denúncias de dinheiro público sustentando o lucro da empresa. Porque nós já vimos essa conta aqui antes. Não é a primeira vez esse modelinho do Estado garantir lucro de empresa depois que acontecem mecanismos de privatização. Então, são essas considerações para nós iniciarmos o debate. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Nós vamos iniciar o debate. A presença passará a palavra aos convidados, que eles forão de até 10 minutos para as suas explanações. O nosso primeiro convidado... A... Então, convidamos a Alda Lúcia Fernandes dos Santos. Antes, porém, eu quero convidar a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presença dos trabalhos. Dona Alda, eu tenho a vossa excelência a palavra. Está ligado? Eu queria agradecer a deputada Beatriz Serqueira e, na pessoa dela, da boa tarde a todos e todas, porque essa audiência pública é uma audiência muito importante. Se a gente parar para pensar que, como a Beatriz falou, que já deve ser a quarta nossa audiência aqui na Assembleia Legislativa, outras na Câmara Municipal, para discutir a questão da mobilidade urbana, para discutir a questão da privatização, para dizer o porquê que o transporte tem que ser público e por que o metrô não pode ser privatizado. Porque, na realidade, estamos falando de mobilidade urbana. E o transporte agora é um direito do trabalhador, da população. Ele consta agora da Constituição. E, como direito, ele tem que ser respeitado, assim como moradia, educação, saúde. Porque, se a gente não tiver esse cuidado, tudo fica muito tranquilo. Eu estava vendo hoje que os ônibus, apesar de ser, acho que, 90 dias ou 50 dias para que chegue a uma conclusão, que os ônibus agora não vão poder mais pagar com dinheiro. Aí eu me pergunto, isso é uma inclusão, é uma tecnologia, um avanço, ou é uma exclusão? Eu entendo como uma exclusão. Porque me obriga a comprar um cartão. E se eu não tiver o dinheiro para comprar aquele cartão? Porque aquele cartão não vai sair de graça. Então, eu entendo que é uma exclusão. Mais uma vez, a população mais pobre do país, ou da de Minas Gerais, de Belo Horizonte, não vai poder acessar a cidade. E, quando ele acessa a cidade, ele acessa a cidade para o lazer, para o trabalho. E eu acho que esse projeto, ele tinha que ser visto também para a Assembleia Legislativa. Porque, se você tem que obrigar o trabalhador ou a pessoa comprar um cartão, porque você não vai aceitar mais o direito, e os trabalhadores? Lá, hoje, a reportagem falou que todos serão salvos na questão dos ônibus. Todos serão salvos, todos serão realocados, mas a gente viu esse exemplo com os cobradores. Inclusive, eles deveriam ter voltado e não voltaram para trabalhar nos ônibus. Porque a gente sabe como é a lógica. A lógica é o mais barato e o lucro. A lógica é sucatear o trabalho, é sucatear o serviço. Por isso que nós, metroviários, fizemos uma greve de 34 dias. Muita gente entende que essa greve foi só pela privatização. Não, essa greve também foi pelo trabalho, pelo emprego, pelo direito à manutenção do concurso público que nós fizemos. Porque nós queremos isso. Nós queremos uma empresa pública, mas também queremos um emprego. Queremos que nós continuamos, nós queremos continuar como empregados públicos da CBTU. Nós queremos transferência, realocações, PDV. E a categoria disse, disse não a comport. E, quando ela fala não a comport, ela fala não a privatização. E, a partir daí, a nossa luta tem que ser séria. Porque, só para vocês entenderem, a comport, como a gente já fez, já virou uma notícia de fato no MPT, porque nós denunciamos a presença da comport na empresa. uma coisa que ela não poderia nem fazer, sabe, Beatriz? Ela não poderia estar lá. Ela pode estar lá, andar, mas ela não pode fazer reunião, ela não pode ter sala, porque lá ainda é uma empresa pública. E, como tal, tem que ter um ato permitindo a presença dela. Mas, não. Eles entraram com aquela questão da privada. O que é a privada? Tomar, possuir, querer. Sem levar em consideração os trabalhadores, sem levar a nada. Hoje, são 1.600 empregados. E a gente não sabe, até hoje, o destino desses empregados. Foram abertas muitas portas, fizemos muita luta, e vamos fazer mais, porque a luta não acabou. Mas, até agora, a gente não teve uma resposta. A nossa preocupação, que os trabalhadores metroferroviários da CBTU queriam, era que o Lula nos recebesse. Porque a gente entende que, nesse momento, somente o presidente do país pode resolver isso. porque o da Casa Civil, o Rui Costa, apesar de ter conversado com a gente, a lógica dele é privatista. E ele acha que a gente está levando lucro quando se fala de privatização de serviço público de transporte. Eu não concordo. Eu discordo dele. E falei isso para ele. Nós falamos. Estava eu, Daniela e Leôncio. Nós discordamos disso. Porque, enquanto a gente falou para ele do valor que estava sendo empregado pelo governo federal, que era 2,8 bilhões, ele falou assim, nossa, é muito dinheiro, para poucos quilômetros. O tempo todo eu falava. Quer dizer, ele mesmo viu que tem uma coisa errada nessa conta, mas insiste com a privatização do metrô de Belo Horizonte. O pedido que a gente faz a essa casa, e que eu acho que é importante, é que a gente consiga vencer essa privatização. E que os trabalhadores possam trabalhar calmamente, porque tudo está errado. Inclusive, nas reuniões que a gente tem participado, a gente não está falando, talvez nem nós suspensamos, a gente está falando o seguinte, vamos rever o edital, vamos rever os estudos. Eu acredito que o Afonso e o Daniel possam falar sobre isso, mas vamos rever. Vamos ver. Eu nunca vi uma privatização como essa e colocar os empregados como ativo. Eu vou fazer a analogia que nós somos um bem da CBTU, e a CBTU pode mover do jeito que quiser, o governo federal pode mover do jeito que quiser. Não. Nós somos trabalhadores, temos direitos, merecemos ser respeitados como tal, e a nossa luta é essa. A nossa luta é pelo transporte, é por uma tarifa social. A nossa tarifa... Por que não tarifa zero? Porque agora o governo federal começou a discutir a questão da tarifa zero. A gente já tem visto algumas matérias no governo federal. A gente precisa ocupar a cidade. E o trabalhador tem que ter esse acesso, mas não como trabalho só, mas para ocupar pelo lazer, com a família, por diversões. E é isso a nossa luta. E nós queremos, de fato, lutar contra essa privatização, porque ela não traz nenhum benefício, somente malefícios. Temos os exemplos da CBTU, da Supervia. Como é que está a situação lá? E a passagem é 7,90. Agora, há pouco tempo, o empregado, o usuário, teve que descer na via para caminhar. Via Mobilidade São Paulo, o Ministério Público já tem provas suficientes para pedir a reestatização das duas linhas que foram privatizadas. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele é bom, não. Porque ele viu que deu errado. Ele viu que não serviu para a população. Que a população foi a mais atingida pela privatização. Porque privatização significa precarização. E precarização significa sucateamento. E a gente tem que lembrar uma máxima. transporte não é para dar lucro e não é mercadoria. Transporte é um direito. E é com isso que os metroferroviários de Minas Gerais estão trabalhando e querem. A nossa luta não acabou. Ela vai continuar. Até dia 24, agora, o governo tem que nos dar uma resposta, tem que dar uma resposta para o MPT, e o MPT tem que dar essa resposta para nós. E nós vamos cobrar. Numa assembleia, se não conseguimos alguma coisa, gente, é parar de novo e dar o recado para o governo. Nós queremos ser ouvido. fomos eleitores, elegemos, trabalhamos, fizemos campanha. Quando a gente usa essa camisa, presidente Lula, não demita os metroviários, é porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Como a Beatriz falou, é uma estabilidade de 12 meses. E essa estabilidade de 12 meses não quer dizer que é 12 meses, não. Porque ela pode, nesse momento, querer dizer o seguinte, a Alda, ela não precisa ficar 12 meses, não, eu vou acertar com ela a estabilidade, tchau e bença. Porque é isso que pode acontecer e é isso que nós queremos. Por isso, hoje, Beatriz, Betão, a gente agradece muito o Jairo que está ali na luta com a gente toda. Eu encho a paciência do Jairo toda hora, não é, Jairo? Mas é para dizer o seguinte, muito obrigada por tomar conta dessa luta, por comprar essa luta para vocês. Nossa categoria agradece e a gente sabe que a gente vai conseguir vencer, porque juntos somos mais fortes e ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Alda. Passo agora as considerações ao Alfonso Carneiro Filho, o Alfonso Engenheiro, da CBTU, e analista técnico da área de transportes. O que eu quero dizer, algumas pessoas estão nos perguntando, mas vocês estão fazendo essa audiência, o que vocês vão fazer depois dessa audiência? Olha, as informações dessa audiência, tem estudos que serão apresentados, nós vamos continuar remetendo às autoridades competentes. Essa é uma luta que a gente vai continuar fazendo pelo tempo que for necessário. Então, as questões novas, os questionamentos, como, por exemplo, acho que é fundamental nós questionarmos outros órgãos sobre essa questão da ausência de proteção à população da região metropolitana com o aumento da tarifa, a utilização de recursos públicos depois de 12 meses. Minas Gerais já tem esse exemplo. de parceria... No caso, foi uma parceria público-privada que foi feita e o Estado garante o lucro da parceria privada. A pública fica com a despesa e a privada está ficando com o lucro. Os órgãos de controle externo vão deixar isso acontecer de novo? Outra modalidade de garantir o lucro privado enquanto as despesas ficam com o Estado? Então, as informações daqui, nós vamos encaminhá-las aos órgãos competentes. Só que eu vou combinar de fazer um encaminhamento mais rápido, porque, às vezes, a votação de requerimentos pode demorar um pouquinho. Eu sei que a gente está com um calendário de lutas e com datas bem apertadas. Então, nós faremos por requerimento, mas também fora de requerimento, direto do gabinete, do mandato para as autoridades competentes. Afonso, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, estou com um problema na vista e talvez fique ali embaixo para poder ler, senão eu não consigo ler daqui. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa, a deputada Beatriz Serqueira, o nosso deputado também, Betão, e a Alda, em nome da Alda, cumprimentar todos os que estão presentes. Eu vou... Ah, está. No seu aparece? Muito obrigado. Aí fica mais fácil. Aí eu posso usar isso aqui. Está bom. Está bom. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui de algumas coisas técnicas dessa privatização, para vocês terem uma ideia do geral como foi. A gente vai falar sobre muitas coisas aqui. São 25 slides, 25 lâminas, talvez 10 minutos fique um pouco apertada, mas eu vou tentar ver se eu agilizo e, se tiver problema, vocês avisem. Muita coisa também, nós não tivemos acesso, nós não sabemos o que está acontecendo, porque muita coisa foi, vamos dizer assim, feita, escondido. Entendeu? Então, a gente não sabe se isso avançou, se não avançou, se teve lei para isso, se não teve. E a gente vai discutir aqui e vai tentar apresentar. Podemos passar? Bom, os documentos de referência... Eu vou precisar de chegar. Bom, são os estudos desenvolvidos pelo consórcio GPO-Sistras, Sescom e Rhein, os estudos que o TCAMG fez sobre essa situação, do TCU, e o projeto de expansão do metrô, que foi feito na ocasião que o João Luiz Silva Dias era o superintendente do metrô. Porque aí vocês vão ver exatamente o que é a expansão do metrô, e não é esse rabo de rato que estão fazendo hoje em dia. Então, é isso que a gente vai querer apresentar aqui. Vamos avançar? Bom... Com 19 estações e 28 quilômetros de extensão. Enfim, essa é a linha 1, para quem não conhece, está aí no mapa de Belo Horizonte. Seguinte. Esse é o trecho que vai ser expandido, que é o tal da expansão da linha 2, que é o trem que, naquela parte vermelha, é o que já está sendo mexido, já está há bastante tempo sendo mexido, faltando terminar as cabeceiras e a ligação ali próxima à linha 1, que nós vamos ver. Então, esse aí é o projeto da linha 2. Podemos avançar. Bom, o que nós temos aí agora para a gente discutir? São os vários cenários. O que eles fizeram no estudo? Eles apresentaram vários cenários que iam acontecer com as várias demandas que eles esperam dentro desse projeto de que avança com o metrô. Então, nós temos o primeiro cenário, que é só com a linha 1, que é o cenário C0. Temos C1, que é considerar a expansão da linha 1, mas sem integração. O C2 já entra à implantação da linha 2. O C2N é a linha 2 sem nenhuma integração, do jeito que está, e sem nenhum seccionamento de outras linhas. Isso é, o seccionamento pode ser interrupção ou integração. A C2P é o momento onde vai acontecer uma integração parcial com a linha 2. O C2T é uma integração total com a linha 2. E o C2Y é uma projeção de que a linha 2 entrasse na linha 1 sem embaldeação na Estação Nova Suíça. O primeiro evento, o C0, foi em 2022, do estudo, o horizonte de 2022, do estudo. O C1, que é o próximo evento, é 25, 2025. A linha 2, a entrada em operação, em 2027. E é isso que vamos começar a discutir aqui, quais foram, o que eles encontraram com relação a isso. bom, então, ali estão os eventos, observem só. O primeiro evento, dia 22, que é dessa vez, eles estão, eles entenderam que na linha, em 2022, a linha 1, que só existe a linha 1 por enquanto, ela carregaria 43.267.801 passageiros, ou no ano. Então, essa é a perspectiva da linha 1 no ano de 2022. Em 2025, está entrando a Estação Nova Eldorado, que é onde hoje é a oficina de Eldorado do metrô, que é bem próxima à Estação de Eldorado. Então, em 2025, a previsão é de entrar à Estação de Eldorado com mais 10 milhões de habitantes. Vocês observam ali que a demanda pula de 43 para 53 milhões. Então, quer dizer, a Estação de Nova Eldorado, ela colocaria, mas no metrô, em 2025, mais 10 milhões de usuários por ano. Em 2027, é a entrada da linha 2, que é a linha do barreiro, que começa a entrar na linha 2. Então, é assim que é essa projeção. Essas são as mais importantes. A de mais, é só a ampliação desses sistemas. Então, vamos dar uma olhada. Vocês observaram ali que a demanda que eles previram foram 43 milhões de usuários. O total de usuários ano no metrô de Belo Horizonte de 2022, houve um erro ali naquela marcação em vermelha, porque tem algum erro ali. É previsto 23 milhões e 900 mil. Mas, se eu corrigir aquele erro ali, eu chego a um total de 25 milhões de passageiros por dia. Como a previsão foi de 43 milhões, eu fiz só 25. Então, nós temos 71,18 de erro nessa situação. Então, quer dizer, é um erro logo no início, um erro meio monstruoso, logo no início dos trabalhos. Então, essa é a situação de erro já da expectativa de demanda logo em 2022. Podemos passar. Bom, aí tem o gráfico que mostra como é que está, como é que foi esse embarque. Observe que esse dado é da CBTU e o 2022 ainda está em 23,9, o último dado ali, que nós já corrigimos para 25 milhões de passageiros, para ficar melhor. Olha isso aí. Então, esse aí é o gráfico. Vamos passando. Pode passar. Bom, então, dos estudos do BNDES, o que nós temos? A demanda de 2022, 43 milhões, na verdade, deu 25. A entrada da estação em 2025, Novo Eldorado, ele coloca mais 10 milhões de passageiros. A Transcom, de contagem, a Transcom, de contagem, ela informou, isso no documento do TCU, que ela não tem interesse que a estação seja lá em Novo Eldorado, onde que é a estação, e sim que ela quer que isso aí seja lá em Bernardo Monteiro, que é um pouco mais distante do que Eldorado. E ela diz o seguinte mais, que a estação sendo feita onde eles estão prevendo, que é Novo Eldorado, vai acontecer, na verdade, uma canabilização da demanda da estação de Eldorado, porque hoje todo mundo vai para a estação de Eldorado. se eu tenho duas estações próximas uma da outra, eu vou dividir essa demanda de Eldorado com a outra nova Eldorado. E, com isso, não vai ter geração de 10 milhões de usuários a mais com a entrada dela. De cara, isso não vai ter. Além da própria Prefeitura de Contagem não querer. A Prefeitura de Contagem não foi ouvida, porque isso aqui é um sistema intermunicipal. Então, é isso aí. Mais da linha 2. A Operação C2T, que é a operação que foi escolhida, é uma operação que vai integrar na Estação Nova Suíça e, dali, o pessoal vai fazer uma baldeação, um transbordo para a linha 1. Nós já temos um problema que os trens de Eldorado vêm lotados. A hora que chegar com o pessoal que vai aglomerar na Estação Nova Suíça, vai ser meio problema para entrar no trem, para poder você controlar aquela situação ali. Isso vai ser uma dificuldade que vai ser apresentada. Então, não sei se deu para vocês entenderem, mas essa é a situação dessa linha 2. Então, o que está acontecendo aí? Na verdade, isso aí era para ter sido feita uma pesquisa de origem e destino para vermos como é que comporta o pessoal, como é que o pessoal está comportando, se está deslocando. isso não foi feito por causa da pandemia. Então, aí, utilizaram a pesquisa de origem e destino de 2012, fizeram um ajuste matemático nela, que não vale a pena entrar em detalhes aqui, para poder imaginar como seria a demanda do barreiro nessa situação. Então, foi isso que foi feito de 2012 para cá. Acontece que o barreiro mudou muito. O barreiro de 2012 para cá, ele criou hospital, escolas e tudo mais para o barreiro virar uma cidade, só precisa de prefeitura e câmara, o resto ele já tem. E, com isso, mudou muito a demanda do barreiro para o centro da cidade. Lá nós temos outro problema. Como não tinha nenhuma demarcação de terra, foi como, aliás, tem uma posição interessante que a deputada colocou aqui, que Minas Gerais não tem muita atenção com a questão do seu patrimônio. Lá no barreiro, o que aconteceu? Como não tinha demarcação da faixa de domínio, do metrô, nem nada, não havia essa marcação, a MRS solicitou da NTT para construir um pátio de manobra lá. E esse pátio foi construído onde hoje é a estação do barreiro, onde seria a nossa estação do barreiro. A MRS já falou que dá para desativar o pátio, ou parte do pátio, mas ela vai ter que ser indenizada por causa disso. Então, é uma indenização que vai ter que se ter por causa dessa faixa de domínio que não foi considerada. Além disso, não é só isso, nós temos toda a faixa de domínio nossa, ela não foi, ela não está sendo passada como deveria para o Estado. por que não está sendo passada? Porque, certamente, o governo arrumou alguma desculpa para poder prorrogar esse levantamento de qual é a faixa de domínio nossa. A faixa de domínio são 15 metros de cada lado, da linha mais externa, além da faixa de domínio, tem faixa de segurança, tem faixa não edificável. E isso não foi feito. Por que isso não foi feito? Na concepção da história, isso era para ter sido feito em 1984, quando foi criada a CBTU. Não foi feito. Depois era para ter sido feito em 1998, quando houve a separação da carga do passageiro. Não foi feito. Aliás, quando houve a privatização. Em 2007, houve a extensão da rede. Não foi feito. Por que isso não foi feito pela União? E a União está julgando isso para o Estado. Porque isso é dificílimo de saber como é que é. Por quê? Porque a faixa de domínio é a desapropriação que foi feita para a implantação da linha. Olha, aqui em Belo Horizonte, a desapropriação que foi feita para a implantação da linha foi a central do Brasil e a EFOM. Então, tem que pegar a escritura dessa faixa de domínio que é do século XIX, não é de agora. Então, são coisas que são difíceis de achar. Não é à toa que o governo vem empurrando com a barriga e acabou julgando para o Estado que o Estado resolvesse o problema. Está entendendo? e é mais uma prova que vai ficar isso aí enrolado, sem ninguém saber, dando insegurança jurídica e tudo mais. Então, esse é um problema que nós temos. Um outro problema que nós temos lá é a questão do pato de estacionamento de manobras e mais oficina. Essa visão desse projeto, ele não entra na linha 2, ele fica, ele só vai até a estação de Nova Suíça e para por ali. Para ele entrar na linha 2, só depois da horária operacional que ele pode levar um trem para fazer manutenção lá em São Gabriel, o que nós achamos um absurdo, porque vai ter que, a estação de São Gabriel, a oficina de São Gabriel já está um pouco, vamos dizer, sobreherbada com a quantidade de trem que nós já temos. São trens que já são mais idosos e requerem muito uso de vala. Se eu colocar outro trem novo para chegar lá, além de ter ocupação ainda de vala para manutenção, eu vou ter que ter um espaço para material, para peça de reposição e, inclusive, do Série 1000 que nós não temos peça de reposição. Passando. Bom, linha de serviço concorrente. Nós estávamos falando ali da questão da demanda do barreiro, que a questão do barreiro mudou muito. Vocês observam o seguinte, o que nós estamos fazendo, isso é dado de janeiro. Observa só, essas linhas concorrentes são as linhas que fazem o mesmo serviço do metrô, da linha 2 nossa. Olha só a demanda por dia que nós temos do barreiro, das linhas do barreiro, que seriam concorrentes com o metrô. 18 mil passageiros dia. Está entendendo? Isso é dado de janeiro de 2003. Se você estourar para 20 mil passageiros dia, ou 25 mil passageiros dia, é a quantidade de usuários por dia que o metrô vai entrar dividido, porque isso aí é transporte do ônibus. hoje é o que é utilizado. Quem desloca do barreiro para o centro da cidade desloca nessas linhas e é esse quantitativo. Então, o que significa isso? Significa que o seguinte, o metrô vai entrar dividindo isso aí, então vai ser 10 mil para cada um, vai ser mais ou menos alguma coisa assim. E isso não é demanda para o metrô. O metrô, se entrar nessa linha, ele vai entrar como pesando negativamente dentro da concessão, porque é um trecho que vai dar prejuízo, vai ficar batendo lata lá, como a gente diz, o tempo todo. Mudando. Bom, ali é o valor do que foi orçado o metrô hoje em dia. Tem o valor dos três unidades, etc., etc. Ficou em 741 milhões o total do patrimônio. A mão de obra dos 1.600 empregados com o mínimo de cinco anos de experiência entrou de graças. zero. Isso é tudo aqui dos cinco anos que o pessoal foi treinado para poder atender manutenção, atender bilheteria. Não é tirar 1.600 empregados do metrô e colocar outros 1.600 que vai funcionar. Você tem um tempo todo para poder treinar o pessoal como é que mantém o metrô, como é que mantém a linha, a subestação, a energia, as estações. Então, precisa de treinamento do pessoal. Isso não foi considerado em lugar nenhum. Agora, vocês observam o seguinte, o preço que foi pago para a concessionária foi R$ 25,7 milhões. Se você dividir isso por 30 anos, 12 meses, ele estaria, teoricamente, pagando um aluguel para esse metrô de R$ 71.388,88 por mês. Isso é o que ele estaria pagando. Se vocês viram, lá naquela tabelinha que eu passei lá atrás, a arrecadação média diária do metrô é R$ 211.324. Então, significa o seguinte, com um dia de funcionamento, eu pago quase três vezes o valor do aluguel mensal do metrô. Então, isso é um dado que é bastante interessante. Podemos passar. Bom, importante salientar o poder concedente do governo do Estado de Minas Gerais que o ato da contratação à União vai transferir os ativos da empresa estatal de Minas Gerais, incluindo mão de obra, passando a ser o responsável pela fiscalização e regulação. isso é um outro problema. Na administração pública, aí vem a questão da Constituição mineira, e nós temos o artigo 14, que só se refere à nossa empresa pública, por isso que eu coloquei, era só para chamar atenção para a empresa pública. Vamos lá. E aí tem os vários itens que a gente tem dúvida, que a gente não sabe se aconteceu. Autorização para instituir, cindir, extinguir sociedade de economia mista, a empresa pública para alienar ações que garantam o governo contra... O governo de Minas, o que eu saiba, não ficou com nenhuma ação. Está entendendo? Então, tem várias coisas aqui que eu estou falando que eu gostaria que até que os nossos deputados dessem uma olhada com mais atenção, porque são certas situações que eu não conheço e tenho dúvida, porque nunca, não deu para entender. Está entendendo? Se isso aí vai acontecer. De qualquer forma, o parágrafo 9, ele diz o seguinte, que a lei disciplinará a forma de participação do usuário de serviços públicos na administração pública, direta ou indireta, regulando especialmente. Então, é o seguinte, nós não vimos nenhuma lei, nenhuma comissão de usuários que foi formada para isso. E é verdade, a delegação aos poderes do poder executivo para a criação, extinção, transformação de entidade da sua administração indireta, que é tudo relativo a gente. então, eu pedi para os deputados poderem dar uma olhadinha nisso aí, porque eu acho que aí tem algum problema. Vamos virar. Bom, isso com relação às tarifas. As tarifas foram corrigidas, as tarifas, segundo o projeto, a tarifa de usuário é corrigida pelo IPCA. Aquilo ali, é para vocês terem uma ideia do IPCA, numa série de 28 anos, como é que ele variou. Aí, no segundo gráfico, eu fiz de quatro em quatro para a gente poder ver como é que isso aí avaliava. Então, quer dizer, aquilo ali é correção do IPCA que vai em cima da tarifa. Isso é, cada ano que o IPCA, dezembro sai o IPCA, janeiro tem um aumento. Então, é dessa forma que vai acontecer. Você vê que, agora, nem todo mundo aqui tem correção do salário igual ao IPCA. Entendeu? Alguns têm, outros não têm. Então, quem não tem, está entendendo, vai começar a ficar defasado da tarifa do IPCA. Vamos passar. Essa é outra. Eles falam que a tarifa do quilowatt-hora, que para nós é importante demais, porque a energia elétrica que traz o metrô, que traciona o metrô, eles dizem que a tarifa de quilowatt-hora vai ficar estável. Esse estudo foi feito antes da privatização da eletrobras. E, mesmo assim, olha só como é que, esse dado aqui, é um dado histórico também, como é que evolui a questão do quilowatt-hora médio no Brasil. Então, você vê que não é um trem muito estável, não. O custo do quilowatt-hora vai subir, isso vai impactar em tarifa, e, se não tiver que acontentar, alguém vai tirar, tem que tirar o dinheiro do bolso, porque a gente acha que é o Estado que vai fazer isso. Vamos lá, vamos avançar. Bom, aqui ficou um pouco embolado, foi porque foi passado isso aqui de PowerPoint para PDF, mas não importa. Proposta para fiscalização e regulação da concessão. Não existe estrutura adequada em Minas Gerais para fiscalizar e regular o metrô de Belo Horizonte. Qual é a estrutura aqui que fiscaliza? Porque quem concede fiscaliza. Qual é a estrutura que nós temos aqui no Estado para fiscalizar a concessão do metrô? Temos alguma agência? Não temos. o Estado não fiscaliza nem trem turístico, que é intermunicipal também. Então, o Estado era para poder fiscalizar o trem turístico, não fiscaliza, a NTT vem fiscalizar. Está fora da alçada dela? Está, mas pelo menos tem alguém fiscalizando. Está entendendo? Agora, quem é que vai fiscalizar o sistema? Vamos entregar o sistema para a licença de privada e ninguém fiscaliza? Não é? Acho que a gente tem que ter alguma situação mais concreta, ou então uma entidade que a própria lei fala que tem que ter um usuário, tem que ter essa fiscalização e a gente não está vendo isso. Bom, e a proposta de integração do sistema? Integração ampla do metrô e o conflito com outras concessões. Isso é, o Estado diz que vai implementar as integrações e tal para poder reforçar o metrô, colocar mais usuários no metrô. Olha, o grande concorrente nosso é o Estado. Quem é que tem um BRT de Vilarinho até Eldorado? Não é o Estado? Então, se ele vai prestigiar o metrô, que vai ser uma concessão, a concessão do BRT vai ficar deficitária. Então, de algum lado, se ele prestigiar uma concessão, ele vai tirar passageiro da outra e aí a outra vai requerer equilíbrio econômico-financeiro, vai querer dinheiro. Então, essa é uma situação. O maior concorrente do metrô é praticamente o Estado com suas linhas intermunicipais que fazem concorrente com a gente. Então, essa concorrência é que, se eu prestigiar uma, vai afetar a outra. Isso nós passamos também para o Tribunal de Contas, porque o Estado vai ter que fazer um equilíbrio. Vai prestigiar o metrô? Vai. Então, quem é que vai ficar passageiro que vai sair do BRT e vai para o metrô? Como é que vai ficar isso? O BRT vai gostar disso? Eu acho que não vai. Vamos passar um pouco para frente. Bom, essa é a proposta da expansão da linha 2. Então, nós estamos vermelho ali e a linha 1, está mal para ver, está muito pequeno, mas é o gráfico que eu tirei lá do BNDES, e vocês verem em azul a linha 2. Está vendo? A linha 2 é um rabicho que sai ali da Nova Suíça, que essas estações mudam um pouco de nome. Vocês vão ver que não vão mostrar um trabalho aí, elas mudam um pouco de nome, mas é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Então, esse aí é o projeto que foi feito da expansão, que é a expansão da linha 2, que é a proposta dessa privatização. Não é isso? Pode passar. Bom, essa é uma proposta que foi desenvolvida no metrô, ainda pelo João Luiz. Olha só, a linha, nós estamos falando, a expansão é aquela linha branca ali, nós não estamos falando da linha amarela, que é a linha 2 que nós vamos ver aqui agora, porque aquela linha branca é aquele trecho mais simplinho que nós já vimos, aquela linha amarela é a parte toda subterrânea. Cadê a parte subterrânea? Cortaram, tiraram fora a parte subterrânea. E outra coisa, a linha 3, que é a linha Pampulha-Savace, também sumiu. Isso é, a expansão do metrô, gente, é só aquele rabicho branco lá que parte dele já está pronta. A parte subterrânea toda foi jogada fora e a parte da linha 3, que é a linha Pampulha-Savace, também sumiu. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com, a única coisa que nós vamos ficar é a modernização da linha 2, da linha 1 e aquele rabicho branco que já está, grande parte, já sendo mexida, está entendendo? Como expansão. O resto tudo vai parar. E qual que é o prejuízo da população? Nós vamos ver mais para frente. Toda essa parte subterrânea, quem é que vai ter dinheiro para poder colocar essa parte subterrânea para operar? Quem é que vai ter? O Estado vai ter? Não vai. A iniciativa privada vai ter? Não vai. Se não for o governo federal para fazer isso, gente, acabou. É só daqui a 30 anos vamos pensar o que é que vamos fazer, porque é 30 anos que nós vamos ficar com a linha 1 e aquele rabicho branco ali da linha 2. Não tem previsão nenhuma de expansão mais. Entendeu? E não tem grana para isso aqui. tanto no Estado, que está privatizando, como a iniciativa privada também não tem. Então, toda essa parte toda que nós vamos mostrar aí, que é a parte toda de túnel, essas coisas todas, ela vai simplesmente ficar perdida e a população de Belo Horizonte que se dane. Essa é a grande situação. Vamos passar. Olha lá. Aquele trecho é o trecho branco. Estão vazando. O trecho Barreiro, Santa Tereza. O vermelho é o que nós já estamos mexendo já há algum tempo. Muda um pouco o nome das estações, mas é a mesma coisa, porque o traçado é o mesmo. Não muda do Barreiro. Ainda está lá. É o que está lá. Então, isso é o que vai ser a expansão. É aquela parte branca, porque o vermelho nós já estamos mexendo nisso aí já há muito tempo. Então, é isso que vai expandir. E aquela parte amarela, que é a continuação da parte subterrânea, toda aquela parte amarela lá, perdemos. Não sai mais, porque não vai ter dinheiro para aquilo. Então, nós só vamos até ali, até o verde ali, vermelho, verde, e a parte amarela foi toda ela abandonada nos estudos. Então, quer dizer, nós não teremos mais a parte central e a parte subterrânea do metrô que seguiria até a estação Santa Tereza. Podemos continuar. aquilo ali é uma projeção desse estudo do centro. Do lado direito, vocês vão ver a linha vermelha, que é a linha 1, a linha azul, que é a linha para a Pampulha, e a linha verde, que é a linha, a continuação do Barreiro para os hospitais. Então, isso aí acabou, isso aí morreu. Com essa privatização, isso não vai existir mais. Então, quer dizer, o que eu falei, a gente vai ficar com a linha 1 e com aquela merrequinha lá do Barreiro, com aquela demanda duvidosa, nós já colocamos lá, já mostramos para vocês. É isso que vai acontecer. Isso aí era uma visão da estação Praça 7, também foi transmitida, foi transformada em PDF, saiu do esquadro. Isso é uma visão do estudo que já foi feito naquela ocasião sobre a estação central. Aí é só mais quatro, que já estão finalizando. Vamos lá. Está vendo? É outro visual da estação central na Praça 7, vamos lá. A visão do túnel. Esse foi o projeto que foi desenvolvido. E tudo isso vai ser perdido se for privatizado. Porque, como eu falei, o Estado não tem grana para fazer isso, ainda tinha privada, menos ainda. Se não for o governo federal que entra para poder ajudar, não tinha. Então, o João Luiz fez isso no governo Lula da vez passada, e agora era a vez de a gente poder tentar implementar ou até avançar nessa discussão. aí o avanço qual é? A privatização e parar por aí se vira o povo de Belo Horizonte. Bom, então, eu agradeço a todos, a deputada Beatriz, o deputado Betão, pela sua paciência, e que nós estamos aqui para tentar resolver também essa questão dos 1.600 empregados que estão aí esperando do que vai acontecer. Ninguém sabe o dia de amanhã e nós estamos nessa luta e a gente conta com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder ajudar a mudar esse quadro que é muito ruim para a população. Tanto a expectativa de aumento de tarifa e como a expansão. Expansão é aquele rabinho de rato que nós temos lá, está entendendo? Mas, é, porque o barreiro ficou um negócio e com a demanda daquele jeito que eu falei com vocês. Aquilo ali é expansão? Bom, vai ser difícil de ficar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Afonso. Nós vamos passar a palavra agora para o Daniel. Boa tarde a todos e todas os presentes. Uma saudação especial ao deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, grande companheiro aí, Jairo, sempre com a gente aí na luta, fazendo essa discussão. E uma saudação mais do que especial aos companheiros e companhias metroviárias presentes aqui hoje. retornamos ao serviço depois de 32 dias de greve, ontem, 34, 34, verdade, o Sumário me corrigiu pontualmente, 34 dias de greve de uma paralisação total, onde, nesse processo, está sendo ignorada a situação dos trabalhadores. E eu faço essa saudação especial, pois retornamos ao trabalho e já vimos sofrer aí, já de cara, com o desinvestimento que a CBT, o MG, é alvo há mais de 30 anos. todos acompanharam aí que o trecho teve alguns setores de paralisação e aqui a gente já fez essa denúncia, o sindicato, inclusive, no Ministério Público do Trabalho, que isso é devido à falta de verba para o investimento na segurança patrimonial da empresa. Esse desinvestimento, como eu já disse, ele já vem de décadas, inclusive o sindicato faz essa luta com relação a valorização desse meio de transporte desde a sua fundação. Tratamos e pedimos a expansão do metrô desde da época dos anos 2000, onde a gente fez essa discussão com a população do Barreiro, fizemos essa discussão quando foi implementada a nova política de oneração da passagem para que isso viabilizasse o cenário que estamos hoje e que, inclusive, dicas de passagem reduziu o número de usuários nossos de cerca de 250 mil usuários dia para pouco mais de 100 mil, 102 mil hoje que nós temos usuários dia. Então, quando a gente faz essa discussão aqui da privatização do metrô e a oferta do serviço de mobilidade metroferroviária para a população, a gente tem que pensar nisso. Essa oferta vai ser para quem puder pagar ou para quem estiver disposto a arcar com o tipo de transporte que vai ser considerado um artigo de luxo para a população. Bem, o Afonso já bateu, já mostrou aí em frente a essa visibilidade tosca que a gente tem aí com relação ao fornecimento da população. Nós teremos implementados pouco mais de 10 quilômetros de via, então, pensando em dobrar essa capacidade. É uma... Foi um estudo feito em 2012 que não considerou o reajuste da passagem, não considerou os impactos que a gente teve nos usuários com relação à pandemia e também não se considerou a atualização que a gente teve aí com os meios de transporte por aplicativo, que hoje é uma realidade. Inclusive, o transporte rodoviário de ônibus sofre com essa queda devido à má qualidade que ela é preçada à população. Bom, dito isso, a gente tem que colocar aqui também em discussão do papel da CBT Uniso. Estamos falando de um meio de transporte que, na melhor das hipóteses, ela vai onerar anualmente os cofres do governo do Estado em torno de 100 a 130 milhões. Hoje, esse dinheiro ele advém da União. então, a gente está falando de 130 milhões que vão deixar de entrar nos cofres públicos e que o governo do Estado vai começar a tirar. Isso, senhores, daqui a 10 anos, ou seja, um terço do tempo de que está prevista a concessão do metrô, vai começar a ter que sangrar do cofre público. E aí, a gente está falando do meio de transporte que, como Afonso bem pontuou, ele não é, não consegue ser, na atual realidade de hoje, não consegue ser subsidiado pelo governo do Estado, tampouco pelo município. Então, a gente tem que ser discutido também um investimento onde a União faça parte, eu não digo isso apenas para o Belo Horizonte, mas eu digo onde a União arque com esse tipo de transporte público. A gente já vem sofrendo com os impactos da escolha errada do meio de transporte rodoviário, e a União, ela tem que mostrar um protagonismo em fazer esse investimento de implantação do metro ferroviário nas principais capitais. Hoje, tirando o sistema de São Paulo, todos devem ser subsidiados, e não é um subsídio barato. Estamos falando isso no Estado que está tentando fazer um regime de recuperação fiscal, está praticamente quebrado. É muito confortável, hoje, o governo Zema querer pegar essa concessão, pegar esse dinheiro, implementar uma obra que não vai ficar pronta na gestão dele, e, daí a pouco, largar essa bomba, porque isso vai virar o elefante branco, como vocês viram na apresentação que o Afonso Carneiro colocou aqui, vai virar um elefante branco para as futuras gerações. E a receita disso, ela já foi implementada, e hoje, ela é bem representada no modal do Rio de Janeiro. A Supervia, quando era operada pela CBTU, e subsidiada pela União, transportava em torno de um milhão, um milhão e meio para os passageiros dia. Hoje, ela transporta 400 mil, e é um trecho extremamente vasto, um trecho hoje que já sofreu pela precarização, mensalmente, sofre diversas interrupções de serviço, com trens parados ao longo da via, estações já foram fechadas, essa concessão já teve três vezes para ser, na tentativa de ser entregue pelo ente privado ao poder público, que não aceitou, e, atualmente, ela foi alvo de uma investigação, de uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde se recomendou a restatização do sistema de metodo do Rio de Janeiro, subúrbio, no caso, Aldo, não pode até corrigir, e responsabilização dos entes privados. Então, a gente tem que fazer essa discussão aqui. Se estamos pensando em corrigir a mobilidade no nosso país, a União, ela tem que se fazer presente nessa discussão. É importante, também, eu gostaria, não é o alvo aqui dessa Assembleia, mas, como eu disse, os metroviários voltaram hoje a operar, perdão, ontem, a operar esse sistema de metrô, que é alvo há décadas do desinvestimento, e temos um fator, temos um fator ainda crítico nessa equação, que é o descaso nesse processo com a situação dos companheiros. Desde há três anos, quando a CBTU foi inclusa no PND, o sindicato vem pedido para se fazer presente nessa discussão, para levar em consideração o capital, aliás, o fator humano nesse processo. O governo passado, o governo Bolsonaro, nos ignorou prontamente, não fomos chamados em nenhum momento para fazer essa discussão, inclusive, uma mediação anterior no Ministério Público do Trabalho foi arquivada por falta de representação, e, hoje, senhores, além dos investimentos na CBTU, esse sistema opera sobre uma forte pressão psicológica desses companheiros metroferroviários, companheiros que não têm noção, companheiros que estão em torno de 15, 20 anos, mas também empregados que ingressaram agora e não ganham nem 2 mil reais de salário e trabalham com a incerteza desses empregos no pescoço. Tivemos um caso, até, inclusive, de uma tentativa de autoextermínio dentro da empresa. Isso foi notificado no Ministério Público, numa mediação que estamos fazendo no Ministério Público do Trabalho, junto com a Procuradoria Geral do Trabalho, e também com a presença, como a Alda bem disse, da Comporte, fazendo visitas nesse cenário, onde os trabalhadores hoje fizeram uma paralisação para tentar manter os seus empregos. Então, é um ambiente extremamente, hoje, é um ambiente extremamente insalubre de se trabalhar, visto que também a CBTU-MG não prestou nenhum apoio, nenhum suporte psicológico, ou qualquer política que seja, ainda que ela não esteja participando ativamente desse processo de privatização, mas não ofereceu nenhuma política de acolhimento a esses trabalhadores, nenhuma política que seja de realocação desses trabalhadores no mercado de trabalho, entendeu? Então, eu gostaria de fazer esse apelo aqui, que se olhe, que faça essa análise desse estudo, que ele já é falho, já nasce natimorto através de um projeto que está há mais de 10 anos desatualizado, e também com esse apelo também humano a essa agressão que esses trabalhadores que estão aqui através de concurso público estão sofrendo. Eu agradeço, novamente, o espaço que a deputada Beatriz Serqueira conseguiu aqui, que os metroviados façam essa discussão, e estamos aqui denunciando tudo isso, e contamos com a participação da população também para apoiar a gente nessa luta. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra agora para o presidente da Central Único dos Trabalhadores, de Minas Gerais, o companheiro Jairo. Boa tarde, companheiro deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, companheiros e companheiras aqui, metroviários, presentes na audiência. Eu já me sinto parte da categoria também, de tanto a gente estar junto nesse movimento, estar entendendo como é que funciona o metrô, como é que funciona essa questão do trabalho de vocês e da importância do metrô para a cidade de Belo Horizonte e a grande BH. É importante, Beatriz, queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje na Assembleia para estar discutindo esse assunto que é didático. O engenheiro Afonso trouxe aqui muita informação para a gente, mas a Alda e o Daniel sobre o funcionamento do metrô e a expectativa da população da expansão do metrô. Isso mexe com o imaginário de todos nós da grande BH. A expansão do metrô mexe com o imaginário de todos nós. Eu me lembro lá dos buracos que o Márcio Lacerda mandou furar na Praça 7, não é isso? E na Savasse. Parecia que estava tentando descobrir petróleo ali na cidade e a população entrou num processo de achar que realmente aquela questão sairia o metrô nos moldes de metrô de grandes cidades do próprio Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem o metrô subterrâneo passando dentro do centro da cidade e não só na periferia, como é o caso do nosso metrô de BH. E agora vem de novo o governo mexendo no imaginário da população, tentando colocar, e aí com o apoio da grande mídia, por isso a importância dessa audiência, para a gente poder estar dialogando com a população e a população poder estar bebendo em outras fontes de informações, porque a grande mídia coloca que a única saída é a privatização, que a única saída é vender o metrô, como foi colocado pelo governador Zema, que colocou-se empenhado nisso durante o governo Bolsonaro, e é bom sempre lembrar que a privatização foi feita no governo Bolsonaro, no apagar das luzes, no dia 22 de dezembro, faltando pouco mais de nove dias para o fim do seu governo, foi feito o leilão do metrô daqui de Belo Horizonte, da forma que foi feita, que a gente agora está vendo aí a quantidade de problemas que tem nessa privatização do metrô. Primeiro, do valor que vale o metrô, foi colocado aqui pelo Afonso, pelo Daniel e pela Alda. Pessoal, está se falando de um patrimônio de mais de 700 milhões de reais que foi vendido por 25 milhões de reais. Só para o pessoal ter a noção que às vezes o número é tão grande, falam em milhões, nós que somos da classe trabalhadora, a gente tem dificuldade com aquela quantidade de zero, não é, Betão? mas as joias que foram desviadas para entregar a ex-primeira-dama, uma joia, um colar, 16 milhões de reais. Então, eles venderam o nosso metrô por um par de joias que foi dado de presente para o que terá que ser devolvido. Então, para ter noção de que foi entregue o metrô, 25 milhões entregou o metrô de Belo Horizonte para a iniciativa privada, para que ela, e que foi também demonstrada aqui, pague um aluguel baixíssimo e ganhe em cima do lucro diário do que é o metrô de BH. E que essa expansão proposta não vai atender o desejo da população da grande BH. Essa extensão para o barreiro da forma que está sendo feita vai nos trazer mais problemas e é capaz do metrô rodar vazio que as pessoas vão perceber que não vale a pena estar no metrô nessa condição que está colocada e andar de ônibus e aí, lá na frente, essa empresa que adquiriu a composta, ela devolve para o governo de novo que ela não vai ter interesse em algo que está dando prejuízo. E não foi feita a discussão de todo esse processo na região metropolitana, que a gente tem um desejo que o metrô vá para o barreiro, tem até um bloco de carnaval com relação a isso, não é, Beatriz? mas nós também temos interesse que seja ampliado para a Betim, que é ampliação em contagem, eu moro em Venda Nova, nós temos um sonho de ampliação até Neves, Vespasiano, que chega ao aeroporto com fins. Então, toda essa discussão tem que ser feita com a população dessas regiões de como vai ser feito isso e quanto vai custar isso. E como foi deixado claro aqui, a iniciativa privada não vai investir, gente, não vai investir. Ela não vai colocar dinheiro em algo que ela vai demorar 30, 40 anos para ter o retorno desse dinheiro. A iniciativa privada não faz isso. Quem faz isso pensando no social é um governo federal que pensa no social como é o atual governo. Ele tem condições de fazer isso. Por isso, a nossa luta, mostrando todas as irregularidades do processo da venda do metrô, que eu também nunca tinha visto isso, Beatriz, de se fazer a venda de porteira fechada, que é o que eles falam no jargão de fazendas, vendeu-se o metrô com os trabalhadores e trabalhadoras juntos. Eu nunca tinha visto isso num processo de privatização. Eu sou funcionário da CEMIG, a gente vive ameaça de privatização desde 1995, já venderam boa parte da nossa empresa nessas vendas loucas que fazem o processo desses governos neoliberais, mas nunca nessa condição do trabalhador ir junto. Então, até essa questão colocada, a gente está tentando nas várias discussões feitas que os trabalhadores e trabalhadoras da CBTU Minas tenham o direito que é garantido, tenham a oportunidade de migrarem para outras empresas caso não queiram, caso a privatização se concretize, não queiram ficar na Comporte, que já anunciou cortes, a gente sabe como é que funciona a privatização, e esse prazo de um ano é para poder se adquirir do saber desses trabalhadores e trabalhadoras do metrô. É o que eles vão tentar fazer nesse período de um ano, pegar o saber, tentar padronizar esse saber dos trabalhadores e trabalhadoras do metrô para que outros trabalhadores entrem ganhando um terço do que se ganha hoje com a jornada muito maior, que é isso que as empresas privadas fazem. Eles pagam mal os trabalhadores, deixam de investir em manutenção, e aí os companheiros e companheiras metroviárias sabem do que eu estou falando aqui, do risco que a população e os próprios trabalhadores e trabalhadoras vão correr com a falta de manutenção na linha do metrô, com a questão da energia, da questão de pessoas que podem estar ocupando as linhas do metrô, o risco para os trabalhadores e para a população. E aí fica sempre essa dúvida, Beatriz, quem está ganhando com isso? Se para os trabalhadores não está bom, está sendo colocado aqui. Para a população não vai ficar bom, porque é um ramal que não vai atender a população na carência que a gente tem na região do Barreiro. A comporte, assim que assinar o contrato, ela pode aumentar a tarifa, Beatriz, assim da assinatura do contrato, ela pode aumentar, nós temos tarifas de empresas privatizadas de metrô a R$ 7,90, então não vai atender a população o governo do Estado, não sei o que ele vai ganhar com essa privatização do metrô, mas a comporte vai ganhar muito dinheiro com isso. Num período muito curto, vai ganhar muito dinheiro e vai satisfazer ali um grupo de empresários que querem ganhar muito dinheiro com questão do transporte do metrô de Belo Horizonte, da grande BH, e que depois, quando eles virem que não está dando mais lucro, eles devolvem para o Estado a sucata, porque não vai ter manutenção, os trabalhadores mal remunerados e a população não querendo mais usar esse tipo de serviço. Então vai ser um prejuízo muito grande para todos nós e a nossa luta aqui é pela não privatização do metrô, nós estamos fazendo essa conversa com o governo Lula, mas o que a gente tem percebido, Betão, é que o governo Bolsonaro foi tão maquiavélico juntamente com o Zema, com o governo Zema, na preparação desse leilão da dificuldade de desfazer, sabe, Beatriz? Da forma que foi costurada a coisa, da forma que foi feita a coisa dos contratos, da dificuldade que está se tendo, mesmo com todas as irregularidades encontradas e a gente está aí apostando no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União, apostando aí no BNDES na questão técnica para que se consiga, na denúncia que foi feita pelo Sindimetro, pela própria CUT, do formato que foi feita essa privatização, que a gente consiga cancelar esse leilão e se faça um debate realmente com a população mineira, população da grande BH, do que ela quer do metrô e da forma que ela quer, entendendo na nossa percepção que somente o metrô público com o governo federal investindo, é possível ter essa ampliação que o povo mineiro tanto deseja aqui na grande BH. Não vai ser com a privatização que a gente vai conseguir isso. Por isso, a importância desse debate aqui no dia de hoje, da importância da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras metroviários, da importância da greve que mesmo trazendo algum incômodo para a população e mesmo a grande mídia tentando o tempo todo induzir a população a falar mal dos metroviários e metroviárias, se percebia nas entrevistas, na forma das pessoas falarem, que elas estavam entendendo o motivo da greve. Elas estavam entendendo o motivo da greve. Por que os trabalhadores e os trabalhadores estavam ali fazendo aquela greve, gritando para a população do que está acontecendo na possibilidade de demissão de 1.600 trabalhadores e na possibilidade de piora do serviço do metrô e aumento da tarifa, como aconteceu de 1,80 para 4,50, que reduziu, como disse aqui o Daniel, pela metade do número de pessoas que o metrô transporte. Então, a população sabe, a população não é boba, ela sabe que para o metrô ter uma tarifa melhor, ter essa expansão tão necessária aqui na grande BH, ele tem que ser um transporte público, porque a população experimenta há décadas aqui em BH, Betão, o que é uma concessão do transporte público, que é o transporte rodoviário. A população sabe muito bem quando está no setor privado o que a gente sofre. Sabe muito bem que o Estado, o município, tem que injetar dinheiro nessa questão, porque senão não roda, e quando roda, roda da forma que estão rodando os ônibus aqui da grande BH. Então, a população sente que isso aí não é bom, e que se o metrô for privatizado, vai ser o mesmo processo. Por isso que a população, quando é entrevistada, a grande mídia não consegue tirar dela o que eles querem, que é a crítica à greve, que é a crítica ao metrô público, que eles sabem que o metrô público é a única saída que nós temos. e a população voltou em um outro projeto nacional, que ela entendeu que o projeto passado não atendeu às suas ansiedades. E o projeto atual não fala em privatizações. Por isso, a nossa luta para manter o metrô público, para uma discussão com o governo federal de ampliação, de fato, do metrô de BH, com a tarifa, de fato, que a população consiga pagar, e nós discutimos daqui para frente concurso público para ter mais trabalhadores e trabalhadoras do metrô atendendo a população com qualidade. Porque eu tenho certeza para terminar, Beatriz, certeza que se o metrô for ampliado na região onde eu moro, quem disse que vai competir com ônibus? Você acha que eu vou entrar dentro de um ônibus? Vou pegar o metrô, que eu sei o horário que ele vai chegar na estação que eu quero, que ele é confortável, vou ser bem atendido, acabou o ônibus. E eles sabem disso também, que a população de Neves vai preferir o metrô, que a população do Barreiro, se a linha for realmente entregue da forma como era o projeto anterior, vai preferir o metrô. Então, tem essa disputa também com o setor rodoviário, os grandes empresários, que são ligados ao governo Zema, que estão aí fazendo todo o esforço para que isso não aconteça. Então, para quem está nos ouvindo em casa, não caia nessa lorota que a grande imprensa tem colocado, que alguns deputados da direita têm colocado, que a rádio Tatiáia bate todo dia para dizer que só vai ampliar o metrô se for privatizado, e é mentira. Vai ter uma ampliação porca, como foi colocado aqui, vai aumentar a tarifa e não vai atender a população de BH nem da grande BH. Por isso, a nossa luta pelo metrô público e o respeito à dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras metroviárias da grande BH. Obrigado. Com a palavra agora o deputado Betão para as suas considerações. Eu vou pedir, enquanto isso, Betão, consultoria para verificar se alguém que está conosco aqui na audiência deseja fazer uso da palavra antes que a gente faça os encaminhamentos finais. Está bem? O pessoal vai consultar vocês. Obrigada. Pessoal, boa tarde, então, para todas e todos. Cumprimentar o deputado Beatriz pela convocação da audiência, Aldo, Daniel, Jairo. Eu já acompanho essa discussão dos metroviários, já há bastante tempo, frequento lá o sindicato dos metroviários. Participei daquela penúltima assembleia, que estava decidindo se voltava na sexta ou não, depois acabou optando para fazer uma assembleia na sexta-feira e retornou ontem. E eu fico vendo a cara do pessoal aqui assim, quanto tempo que já está discutindo esse negócio. Está tudo na cabeça aqui, de todo mundo, como funciona esse processo. E não tem como, gente. Mas não é um privilégio só do pessoal aqui. isso é um processo mundial em que o capital vai tentando concentrar cada vez mais renda e expondo os trabalhadores, diminuindo os direitos dos trabalhadores, os salários dos trabalhadores, modificando a condição dos trabalhadores. E o que nos resta é a luta contra esse processo de privatização. Então, nós temos uma empresa, empresa privada, gente, ela quer ter lucro, não tem jeito. Uma empresa estatal é um outro processo. Estou vendo o companheiro dos Correios ali com a camiseta do... Não, a venda do Correio. Esqueci seu nome, mas eu já te conheço. Tem um exemplo que é marcante, é antigo. Se o Correio tiver que levar uma carta social para São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa com a Venezuela, que você só chega de avião, ele vai levar. Empresa estatal. Agora, uma empresa privada, ela vai cobrar uma fortuna para tentar levar. Se levar. Se levar. Pode, exato. Ah, não, mas nós vamos colocar no contrato lá que ele é obrigado. Mas burlam isso a todo momento. Vou dar um outro exemplo interessante aqui, que eu acho que o exemplo fica bem. Eu moro em Juiz de Fora, eu frequento a BR-040, Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. Há 30 anos atrás, mais concessão, privatização, do trecho Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Tinha que acabar de duplicar um trecho de 30 quilômetros e meter o pedágio. Então, o pessoal começou a pagar o pedágio nesse trecho. 20 anos depois, não fizeram a duplicação. Foi necessário uma denúncia que partiu da jornalista Daniela Arbex, do Tribuna de Minas, que é conhecidíssima no meio jornalístico por ser uma jornalista investigativa. 20 anos depois, eram necessários 10 anos para fazer a duplicação, 20 anos depois que começaram a fazer a duplicação, depois de um aumento exorbitante no pedágio. E agora, a concessão de Juiz de Fora a Belo Horizonte, já tem uns 6, 7 anos, que também deveria duplicar, até hoje não duplicaram. É mais ou menos o mesmo processo que pode acontecer aqui com o metrô aqui em Belo Horizonte. Está sendo feita a concessão. Não, Jairo? Está sendo dito, não é o Alfonso, aquele trechinho lá que vai chegar no barreiro, mas pode não chegar, pode levar como acontece com as concessões de rodovias, 10 anos, 20 anos, ou seja, é uma vida, gente. O que eles chamam de concessão, são 30 anos de concessão, é uma privatização na prática. Uma privatização. Então, esse é o problema aqui. Nós estávamos discutindo outro dia a privatização da água em Ouro Preto, Sane Ouro. Nós estamos vivendo um problema, nós estamos acompanhando esse processo. privatização da água em Governador Valadares, cidade de 250 mil habitantes, estão querendo entregar para a iniciativa privada, falta comendo lá em Governador Valadares. Não existe, dentro das privatizações, não existe a possibilidade de não ter aumento das tarifas nesse processo. Citávamos até o exemplo dessas privatizações do saneamento, que as tarifas aumentaram tanto que a população não aguentava pagar e tiveram que reestatizar, reestatizar. Então, esse é o risco que corre. Além da discussão dos empregados. Realmente, estabilidade de 12 anos, eu sei como é que é isso, de 12 meses, o patrão pode ir lá e pagar, chega, paga seis meses, depois ele paga mais seis meses de uma vez, você ganha uma grana aqui, outra ali e tal, e demite todo mundo. Vai acabando com aqueles que têm instabilidade. Outros vão aposentando, outros falecem. Quando chega o número mínimo de pessoas trabalhando, dá uma tacada e retira eles. Então, todos esses processos, eu, por uma questão ideológica, eu sou contra as privatizações, a gente tenta lutar, lutamos, eu vi que você fez uma luta aqui no Pico do Itacolomi e eu lá em Júlio de Fora, Ibite Poca, porque estava sendo feita a concessão, é casado, pegou Ibite Poca e Pico do Itacolomi, fizeram uma concessão, 30 anos de concessão, que está na justiça, porque é uma proprietária lá do Itacolomi, e que foi feita uma audiência pública, gente, eu fui lá participar da audiência pública para ouvir a população, eles ouviram a população, eu fiquei impressionado, 40 pessoas falaram, 39 falaram contra a concessão, uma falou a favor mais ou menos, e continuou, não interessou em absolutamente nada a opinião da população que morava em torno da concessão. Então, todos esses processos, é mais ou menos isso. Deve ter feito alguma audiência pública aqui na região metropolitana sobre isso, passa batido. Véspera de Natal. Foi na véspera de Natal. É isso. É tudo muito bonito na hora da montagem. Não, nós vamos ouvir a população e tal. Então, essa discussão, acho que, mesmo sendo feita nessa concessão, eu acho que a luta vai continuar. Ela tem que, a gente tem que conseguir chegar na população, para a população entender o que pode acontecer com ela, porque a possibilidade, talvez, para a população de Barreiro, achar que realmente a linha vai chegar até lá, deixa eles, de certa forma, confortáveis. Mas é um negócio de longuíssimo prazo que eu duvido dentro das experiências que eu já vi por aí. O nosso mandato, obviamente, está à disposição, nós vamos continuar com essa luta junto com vocês, e exigir do presidente Lula que não permita que os 1.600 trabalhadores sejam demitidos, já que fizeram essa lambança ainda no final do governo Bolsonaro, governo Zema, do ano passado. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Betão. Nós vamos ouvir as pessoas que estão participando conosco aqui da audiência. Daniel, Daniel, está aqui representando a vereadora Isa, a Isa participaria conosco hoje, mas, com certeza, alguma demanda da vida parlamentar, porque a vida parlamentar nossa é de muitas tarefas. Então, a vereadora Isa, que é a vereadora de Belo Horizonte, convidada para essa audiência, e nós vamos passar, então, as considerações do Daniel Lages, que é da assessoria da vereadora. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Bom, gente, saudar aqui, mais desse espaço de luta, uma luta que já vem de muito tempo, e resistindo, porque, na verdade, ainda não assinou o contrato, mesmo que assine, a luta vai continuar, tanto em defesa do metrô estatal, quanto em relação aos empregos. Mas, vim trazer a saudação da vereadora Isa, justamente isso. A gente está enfrentando na Câmara lá vários retrocessos, tem um novo pacote de PLs aí do UNER, que é o sucessor do Núcleos, e a gente está tendo que fazer uma articulação para enfrentar alguns PLs que ele está propondo para a votação. Então, a Isa teve que girar para essa agenda, mas estamos aqui prestando a solidariedade e mantendo o mandato nessa luta que é tão importante e que ainda não acabou. Então, é mais uma saudação mesmo da vereadora. Obrigada. Obrigada, Daniel. Manda o nosso abraço para a Isa. Estamos juntas aí nas batalhas. Eu vou chamar agora o... Eu acho que eu combinei, não é, gente? Até três minutos? Falei? Então, estou falando. Agora estou combinando. Nelson Dantas, da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira dos Engenheiros. e depois a Sumara. Boa tarde a todos. Eu represento aqui a ONG TREM, Transporte, Ecologia e Movimento, Minas Trilho, e também eu sou presidente da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira dos Engenheiros. E queria parabenizar aqui a mesa, na pessoa do deputado, o deputado Bertão, que eu ouvi agora, parabenizar aqui o Afonso Carneiro, que é um companheiro de longa data pela apresentação, gostei muito dela. A gente tem aqui, no Brasil, hoje, uma crise de planejamento. A gente não se planeja há muito tempo. Acho que, desde a redemocratização do Brasil, a gente ficou com uma peste de criticar tudo que era dos militares. Eu mesmo reconheço agora a dívida, que a gente condenava tudo e algumas coisas faltaram. Por exemplo, o planejamento que os militares fizeram, bem ou mal, havia esse planejamento de Estado e não de governo. E a gente falta continuidade nos nossos projetos. E o transporte ferroviário, ele carece disso, porque não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo prazo. Então, para a gente chegar no metrô de hoje, que ainda é curtinho, aquém do que a gente gostaria, faltou esse planejamento com a visão de Estado. Não falo aqui do Estado de Minas Gerais. Mas esse recorte do metrô, ele passa pelo município, pelos municípios envolvidos da região metropolitana, pelo governo dos Estados Minas Gerais e pelo governo federal, que era, até há pouco, o proprietário da CBTU. E acho que o metrô só saiu aqui em Belo Horizonte porque era federal. Tem muita crítica aqui ao metrô e tudo, mas se fosse municipalizado ou estadualizado, talvez a gente nem tivesse esse pequeno metrô que a gente tem hoje. A cidade cresceu muito, ela já era metropolitana no papel, mas não de fato como é hoje. Hoje a gente tem uma conurvação muito mais dinâmica que precisa muito mais desse metrô. E você pega o balanço social do metrô de São Paulo, da CPTM, você vê a contrapartida que é para a sociedade a existência do metrô. Não é só o déficit monetário, financeiro ali, todo o ganho que a sociedade tem em redução de tempo de viagem, redução de emissão de poluentes, que se a gente fizesse aqui a gente ia ver quanto está custando para a sociedade a gente não ter aquele metrô que o Afonso desenhou, que é o João Luiz, que foi um dos grandes planejadores da cidade, ele é egresso lá da Fundação João Pinheiro, junto com o Bons TES, conseguiu fazer para a cidade, isso há 30 anos atrás. A gente falta essa atualização, então, nesse tempo que a gente ainda não sabe se é pós-Covid, que a gente está tendo essa sequela, a gente precisa repensar, e aí sim, eu acho que caberia todo um debate sobre como vai ser esse modelo, não a toque de caixa como tem sido feito. Eu queria encerrar aqui falando que a sociedade mineira de dinheiro está aberta para provocar esse debate, a gente tem feito algumas reuniões, a gente fez há cerca de quatro anos atrás, um bom debate ferroviário para Minas Gerais, acho que o governo de Minas tem alguns avanços, eu até estou lembrando aqui, o Bertão está falando aqui da privatização, da concessão lá do trecho de fora Rio, que é um valor absurdo, porque foi uma das primeiras concessões feitas, então, não tinha uma concorrência de mercado, e isso acaba tirando a competitividade de quem usa aquela estrada. Então, o governo de Minas fez uma concessão agora que ela tem um mecanismo de equilíbrio, então, aquele trecho que tem pouco tráfego, ele recebe uma compensação daquele que tem mais tráfego, para você não estimular uma demanda em um trecho que já é beneficiado por ter mais dinamismo econômico, então existe essa compensação. Esse poder ser um modelo exportado para outras concessões. Então, acho que esse debate é oportuno, a gente precisa fazer isso com calma e ver o transporte como parte do planejamento de infraestrutura da sociedade. Parabéns pelo debate, acho que a questão é relevante e vai perpassar nossas discussões por um bom tempo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Nelson. Nós vamos ouvir agora a Sumara Ribeiro e, na sequência, Maria Cecília. Boa tarde, deputada Bia, deputado Betão, companheiros e companheiras da mesa. Eu estava ouvindo aqui atentamente a audiência e me lembrei que, em fevereiro, vocês devem lembrar também, teve um grande acidente na Grécia de trens com 36 mortos e uma revolta que, logo depois disso, surgiu no país, não só contra... foi um acúmulo de coisas, mas um dos problemas que se levantava é que o acidente ocorreu porque era uma empresa privada que operava a linha de trem e que, durante todo o período de privatização, eles não fizeram a manutenção da via tal como precisavam. Quer dizer, privatizou para ter um serviço melhor e, ainda assim, não tinha manutenção que um serviço público, na verdade, acaba garantindo o que a iniciativa privada não garante porque é despesa, não dá lucro, é caro, precisa de mão de obra especializada e, tudo isso, ninguém fala do assunto. Nós já vimos, inclusive, no Brasil, acidentes gravíssimos de empresas que foram privatizadas e que, por não atenderem todas as necessidades, chegam à situação de acidentes. Vamos olhar. a Vale, que é coisa melhor do que a gente falar sobre o que significa privatização do que olhar para a Vale. E isso, por acaso, é modelo de eficiência. Então, acho que essas coisas todas merecem a atenção do poder público. O governo Bolsonaro, junto com o Zema, fez uma lambança, não só com essa, privatização, concessão do metrô, com todas que ele faz, tem esse problema. Mas tem que ter o olhar do governo Lula agora para isso. Porque, apesar da lambança do governo Bolsonaro, está nas mãos do governo Lula a possibilidade de não realizar a assinatura do contrato. As porcarias que tem, que já ficou claro que existem, que é de dinheiro público para iniciativa privada, é menos dinheiro para a educação, é menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para a habitação. Então, todas essas coisas são questões que a gente precisa levar. Eu acho que está correto os companheiros do sindicato, que vão continuar levantando o problema de não privatizar, de não assinar esse contrato, de ouvir o que os trabalhadores, trabalhadoras, que os deputados, que outras instituições, instituições públicas estão levantando. Não é possível que não exista o bom senso de olhar para isso. Então, eu quero apoiar aqui essa palavra de ordem que está aqui dos companheiros que escreveram que está aqui nessa faixa. Presidente Lula, não permita que os 1.600 trabalhadores sejam demitidos, suspenda a privatização, suspenda o leilão do metrô. Obrigada. Obrigada, Sumara. Na sequência, a gente vai ouvir a Maria Cecília. Nosso último inscrito é o Edgar. Não, penúltimo, desculpe. Depois da Maria Cecília é o Edgar. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Cecília, eu sou estudante de Direito na UFMG e faço parte do Movimento Correnteza, que é o Movimento Estudantil. Um tempo atrás, eu estava compondo um ato contra a privatização do metrô junto do Sindimetro, dos companheiros do Movimento Luta de Clases e tinha um cartaz que estava escrito que se a privatização fosse a solução, a gente estava satisfeito com o busão. E eu acho que a gente tem que entender mais ou menos dessa forma. No início do ano passado, a gente que é estudante da UFMG e através do Movimento Correnteza, a gente fez uma luta muito grande para a gente conseguir reativar a linha do 5102, que liga o centro até o campus da Pampulha e que, com o retorno presencial das aulas, a máfia do busão não queria que fosse reativado. Então, a gente teve que construir essa luta. Mas aí, eu fiquei vendo a apresentação do projeto de uma linha que pudesse ligar a Savássia, o centro até a Pampulha. E eu acho que eu sou muito capaz de dizer, eu pelo menos digo por mim, que se eu pudesse, eu não pegava o 5102, eu pegava essa linha de metrô. Porque o 5102 é um ônibus tão importante que ele vai lotado, ele vai, assim, super apertado, num horário de pico, a gente fica horas dentro do ônibus e era muito importante ter essa linha de metrô e ia ser uma via de escape para muitos estudantes e para muitos trabalhadores também. E ontem, eu estava participando da recepção dos calouros da UFMG e aconteceu de uma caloura chegar até mim e falar, olha, eu não moro em Belo Horizonte, sou da região metropolitana, eu pago R$ 7,9 de passagem de ônibus, se continuar assim, eu não vou conseguir estudar. E a gente está falando isso porque a gente tem que pautar justamente o transporte e a privatização do metrô como uma política de direito ao transporte e de direito à cidade. A gente que é estudante sabe, a gente que não tem onde morar, não tem como estudar e não tem como se transportar, é estudante que não estuda. Então, a gente precisa encarar esse tipo de política e um metrô que seja público e ampliado, também com uma política de permanência estudantil. E eu tenho certeza que isso não afeta só o FMG, que isso vai afetar o Cefete, as escolas municipais, como a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, aqui nas escolas estaduais também, do centro, vem muita gente que não mora aqui no centro, que mora na periferia e pega ônibus para vir para cá, como não era importante ter um metrô que atendesse essas pessoas também. Então, aí, saudar também os companheiros do Sindimetro pela greve e eu acho que é colocar o que já foi falado também. A gente sabe que a greve não é culpa do trabalhador. Se não estivessem tentando tirar os nossos direitos, não tinha greve. Então, a greve, a gente tem que pontuar dessa forma. É culpa de quem está querendo privatizar, quem está querendo tirar o direito dos trabalhadores e da gente que é atendido por esse transporte também. Então, é isso, gente. Queria agradecer o espaço e saudar de novo a greve e a campanha dos companheiros para a gente se manter firme na luta por um transporte que seja público e que dê acesso aos estudantes e aos trabalhadores de BH e da região metropolitana. Obrigada, Maria Cecília. Agora, chamar o Edgar Theodoro e depois Pedro Vieira. Boa tarde a todos. Boa tarde aos deputados, amigos, companheiros da categoria. Mas meu foco é a população de Belo Horizonte. Eu, como metroviário, maquinista e também como usuário do metrô, porque se é para ir para o centro da cidade, eu vou de metrô, eu não vou de ônibus. Tanto é que outro dia eu fui comentar uma publicação até que a Bia, ou a Aldo, que chegou a comentar a respeito da passagem dos ônibus, que agora não vai ser mais dinheiro, vai ser em cartão. Eu fui comentar lá no estado de Minas que tinha acabado com os trocadores de ônibus e aí o pessoal começou a me malhar porque, tipo assim, esse cara não deve andar de metrô, não, de ônibus, não, porque os cobradores em Belo Horizonte já não têm há muito tempo. Então, é realmente, eu não uso o ônibus. O meu meio de transporte de condução em Belo Horizonte, se não for de carro, é o metrô. E quando eu vou para o centro, eu sempre uso o metrô. Então, eu queria falar para a população de Belo Horizonte, principalmente, porque nós, trabalhadores, nós já temos, estamos sofrendo há quatro anos com essa situação. O nosso coração está a cada dia na boca. Toda vez que sai uma notícia, do que vai acontecer o pior, o nosso coração entra em desânimo. Mas o meu coração ainda sofre muito por ver um projeto que não vai funcionar para Belo Horizonte. É um projeto que pode colocar em risco a viabilidade realmente do metrô de Belo Horizonte. Porque o que estão fazendo, a proposta com que estão sendo colocadas, vai ser sucateamento. Então, começa um processo lá de trás, quando o governo Bolsonaro assumiu. a passagem era R$ 1,80. E aí, para criar a desculpa que o metrô é viável, começaram o aumento da tarifa, chegando aos R$ 4,50 no dia de hoje. E aí, qual foi o prejuízo para o metrô de Belo Horizonte? Foi que os usuários foram embora. Carregávamos 250 mil usuários por dia. Hoje, nós estamos carregando em torno de 100. e o projeto prevê voltar a carregar os 250 que nós já carregávamos lá atrás, fazendo, o rapaz falou aqui, o rabicho ali do barreiro. Então, é um absurdo achar que esse projeto vai vingar, porque não vai ter população para carregar, porque, se a mensagem vai aumentar um pouquinho mais ainda, pode colocar que metrô do mundo mais moderno o que for, o usuário não vai ter para usar ele, porque ninguém vai pagar passagem de R$ 7 para ser transportado. Então, o que a gente vê lá na frente é o quê? É o governo entrando novamente com o dinheiro. E a desculpa da privatização é que o governo tem que tirar esse custo do seu orçamento. Essa foi a desculpa. Só que nós estamos vendo que isso, lá na frente, vai voltar a ocorrer, porque o sistema não vai se sustentar. Então, a procuração de Belo Horizonte está iludida, achando que a privatização vai ser algo bom, porque é o que eu vejo o pessoal comentar, que tem que privatizar logo, que privatizar vai melhorar, só que é uma ilusão a população achar isso. Então, eu queria que a população abraçasse essa calça junto com nós, porque a nossa luta do metrô não é por salário, nem por melhores condições de trabalho, mas sim por aquilo que a gente acha que deve ser o correto, que é um transporte barato para que a população possa utilizar. Então, a gente pede que a população de Belo Horizonte reflita nessa luta, junte-se com os trabalhadores, porque a nossa luta não é pela ampliação do metrô. Pelo contrário, a gente quer muito que o metrô amplie, igual está no projeto que o rapaz mostrou. A gente quer que desenvolva, mas só que nós queremos que desenvolva com um valor que é acessível à população pagar. Não adianta fazer um projeto ao qual não temos condições de pagar. Então, fica aí a reflexão para a população de Belo Horizonte, para os deputados, para que possamos continuar juntando nessa luta. Obrigada, Edgar. Passar as considerações agora do Pedro Vieira. Boa tarde. Começar agradecendo o espaço, agradecer os parlamentares que estão vendo a categoria. Acho que é importante a gente ocupar todos os espaços de debate para a gente denunciar esses absurdos. Vou começar fugindo um pouquinho da fala sobre o metrô, porque foi dito aqui que os militares tinham um projeto de país. Eu acho que não basta ter um projeto se esse projeto não beneficia os trabalhadores e o povo. E a gente tinha um projeto que era antipovo e que se consolidou na base da violência, da tortura, na base da exploração do nosso povo, nesse sentido, que vai até saudar o Betão, que vai fazer uma audiência pública amanhã para discutir os crimes da ditadura. Eu acho que é fundamental a gente estar também, porque, mesmo tendo um projeto, era um projeto excludente. E eu acho que esse é o grande problema do projeto atual. Esse projeto foi pensado pelo Zeme, pelo Bolsonaro, para enriquecer empresários, não para atender a população do povo, não para atender os interesses do povo. Porque o que justifica você vender a 25 milhões uma empresa que tem patrimônio estimado em 750 milhões e, ainda por cima, pegar 3,2 bilhões do orçamento público, federal e estadual e entregar na mão dessa empresa para que ela faça a expansão com dinheiro público. Não tem justificativa, não tem conta que bata, a não ser a vontade desses que governam o país de entregar o patrimônio do povo para enriquecer os já bilionários. Eu acho que isso tem que ser objeto de denúncia, inclusive a gente precisa fazer esse estudo, porque o governo do Estado vai assinar a concessão de 30 anos e esse serviço vai ser desastroso. Então, acho que a gente tem que pensar aqui na casa, na Assembleia, como a gente impedir que o governo do Estado assine a concessão, que isso pode ser uma forma de melar a venda. Porque é um absurdo, além de tudo, já foi dito até pela Bia, dinheiro do crime da Vale, que deveria servir para reparar minimamente as famílias atingidas, está sendo usado para fortalecer um projeto privatista. Então, esses absurdos precisam ser barrados. Acho que a gente precisa pensar como aqui, tirar algumas propostas para a gente poder, além de trazer a denúncia, impedir que ocorra a venda. Eu acho que todos nós que trabalhamos na CBTU, a gente sabe, nós podemos fazer e fazer melhor do que a Comporte. Porque esse projeto é mal feito. E eu acho que o Afonso explicou muito bem aqui. É um projeto que não vai atender os interesses dos trabalhadores e da população. Então, que esses 3,2 bilhões sejam destinados pelo governo federal e estadual, para que a CBTU pública faça a expansão. Porque essa é outra mentira que precisa ser dita. O governo estadual e federal têm dito, o federal na época do Bolsonaro e o estadual têm dito que se não tiver privatização, não tem expansão. E isso joga a população contra os trabalhadores metroviários que estão em greve, joga contra a ideia da expansão pública, porque é uma mentira. É possível fazer expansão pública, sim. Esse metrô foi construído a partir da mão de obra pública. Isso é dinheiro público que faça com a CBTU, com os trabalhadores que tem hoje, porque essa falta de condomínio engana o nosso povo. Então, a gente precisa, acho que, desmistificar isso tudo e preparar essa campanha, porque não está dado que a privatização vai ocorrer. A gente sabe, inclusive, das dificuldades que o grupo comporte está tendo, de não ter entrega à documentação, de não ter conseguido cumprir os quesitos. A gente sabe que existe trabalho escravo nas empresas do grupo comporte e que isso precisa ser investigado. A gente sabe dos dois homicídios cometidos pelo Nenê Constantino, que é quem iniciou essa, construiu o grupo comporte, mas que foi, isso depois foi abarcado, porque não existe justiça para rico no Brasil. Esses absurdos todos têm que ser dito para todo mundo que está nos vendo, têm que ser dito nos espaços públicos e têm que ser combatidos, porque é dinheiro nosso sendo entregue para enriquecer já bilionários e a população pagando o preço. Então, eu acho que, não sei até que ponto a Assembleia pode entrar nessa bola dividida e nos ajudar nisso, mas eu acho que até fazer um estudo sobre a condição do grupo comporte. Esses vários crimes que essa empresa vem cometendo precisam ser dito. O trabalho escravo não é realidade só no Rio Grande do Sul, é realidade no grupo comporte. Como uma empresa dessa vai administrar o metrô de Belo Horizonte? Então, eu acho que, por esses absurdos, nós somos contra a privatização e defender uma expansão pública. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos voltar aqui para a mesa, considerações finais. Daniel, considerações finais? Sim, Bia. Notei aqui algumas coisas que, às vezes, a gente passa a fala e passa batido. deixando aqui cientificar que o metrô de Belo Horizonte foi leiloado no dia 22 de dezembro. Em janeiro, ocorreu a homologação do grupo comporte, sendo ele habilitado para essa assinatura, porém, até o presente momento, essa assinatura não ocorreu. E, dito isso, acabou de sair na imprensa de que essa assinatura não ocorreu porque o grupo comporte não foi hábil a contratar um seguro obrigatório que estava previsto no edital do BNDES, um edital que já é falho por si só. Então, minha dúvida, e eu falo isso por ignorância própria do processo, porque é um processo muito grande, às vezes, alguma coisa passa batido. Se esse contrato, se esse seguro não foi contratado, por que esse grupo foi habilitado em janeiro para assinar, para fazer a assinatura desse consórcio? Muito estranho isso. E, junto a isso, eu quero levantar também os 57, aliás, 57 argumentos que a gente teve apontados no ano passado pelo Tribunal de Contas da União. Esses questionamentos foram tratorados, passados por cima e aceitos como recomendações que não foram sanadas posteriormente. À época, a diretoria do BNDES era composta por indicados do governo Bolsonaro e aceitou a resposta, as desculpas do BNDES do jeito que foi. Outra incerteza que nós temos aqui é a recomendação do pedido de adiamento por conta do Ministério Público do Trabalho devido à ausência dos impactos trabalhistas. isso, pessoal, eu digo isso não só em nome dos metroviários aqui e dos empregos desses quase 1.600 empregados que estão em risco, mas eu digo também porque é uma mão de obra extremamente técnica, que, se a gente não tiver um projeto de estruturação desses funcionários, o sistema, ele entra em colapso, como a gente já viu, uma mão de obra sucateada no Grupo Mobilidade em São Paulo, que, após a concessão feita às pressas, sem a passagem de conhecimento ideal e tudo, a gente chegou a ter paralisação do trecho, acidente, colisão de trens, colisão de trem em plataforma, algo inadmissível para esse tipo de transporte. Temos também, o que passou batido aqui de ser pontuado, é uma recomendação de não assinatura pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Essa recomendação tem mais de 15 questionamentos, entre eles também se repete a preocupação com os impactos trabalhistas, mas também com a incerteza de recomposição tarifária, que é aquele prejuízo que eu disse lá atrás, dos 100 a 130 milhões, que pode gerar anualmente para o governo do Estado. Então, o Tribunal de Contas está fazendo essa recomendação e tem também um pedido de certidão negativa, como foi pontuado pelo meu companheiro Pedro, esse pedido de certidão negativa vem diante da denúncia de acusação de utilização de trabalho escravo de um dos sócios do grupo Comporte. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais está pedindo, está fazendo a solicitação desse pedido. Então, como foi pontuado aqui pelo Afonso Carneiro, apesar de todos esses processos, todas essas dúvidas diante do edital que foi feito, ainda sim restam dúvidas, e são dúvidas factivas, dúvidas muito importantes, que devem ser analisadas e consideradas à suspensão desse processo de privatização. Prontamente, fazendo uma consideração final aqui e uma explicação, uma ponderação aqui com a população que tanto é crítica com relação à estatização do metrô, eu quero dizer aqui que esses 100 a 130 milhões necessários para a operação do metrô, ele nunca chegou redondo, nesses mais de 30 anos, a CBTOMG nunca chegou redondo para esse metrô operar. Ele sempre foi sucateado, sempre foi subsidiado, inclusive, o corpo de manutenção produziu peça e modernização para os trens que rodam hoje da frota antiga continuar rodando. Para quem diz que o público não funciona, o primeiro trem que chegou aqui há mais de 30 anos roda até hoje. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os senhores. Quem aqui tem um carro na garagem que roda há 30 anos para ir levar para o serviço todo dia? O nosso primeiro trem roda até hoje há mais de 30 anos, funcional e atendendo a população, devido à dedicação desses quase 1.600 trabalhadores. Obrigado. Obrigada, Daniel. Considerações finais também da Alda. Pessoal, agradecer à Bia, agradecer a essa casa pela audiência pública. Queria que tivesse mais empregados aqui, mas, infelizmente, a gente retornou, então, talvez fique um pouco mais difícil. Mas, o que o Daniel falou, eu acabei de receber, me perguntaram ali agora, o serviço do metrô de Belo Horizonte é de qualidade? Eu falei sim. Mas por que ele é de qualidade? Porque a gente tira leite de pedra, para um emprego, para uma empresa que não tem investimento, para uma empresa que não é reconhecida muitas vezes pelo próprio governo federal, que, até pouco tempo atrás, nenhum político pegou de debaixo do braço e defendeu como foi feito no Nordeste, querendo a expansão, querendo a modernização. Nós queremos tudo isso, a expansão, a modernização, mais concurso, o novo PES. Queremos tudo isso, que é direito e do trabalhador da CBTU. Mas nós precisamos defender a luta, a gente tem que lutar contra a privatização. Para nós, metroviários, o melhor cenário é uma empresa pública, é o transporte público. Eu sei que muita gente às vezes pergunta assim, e o meu emprego, como é que... Não, gente, a nossa luta é contra a privatização e é uma luta ferrenha. O rapaz da Itatiai me perguntou assim, e a população, ela tem essa mesma opinião? Pode ser que não, pode ser que sim, mas eu não acredito que 100% ache o nosso serviço ruim. Porque um dos maiores pedidos que a gente teve com a greve é o retorno do metrô. Se teve pedido o retorno do metrô, é porque nós somos importantes dentro de Belo Horizonte. O centro de Belo Horizonte ficou caótico. Então, nós temos importância, sim. Nós somos um serviço que faz falta. Queremos modernização, queremos ampliação, queremos tudo isso. Mas tudo isso como um serviço público, como uma empresa pública. Assim como o transporte deve ser. E que o governo federal, de fato, leia aquela frase, como o próprio Betão falou aqui, e não permita que os 1.600 empregados sejam demitidos. e não a privatização. Até porque isso foi um compromisso do Lula na campanha eleitoral. E cabe a nós, a cada um de nós, e um pedido que a gente faz a essa casa, que o Lula cumpra com essa promessa a não privatização. E eu acredito que o Betão, que a Beatriz Serqueira, o Jairo, eles sabem do que eu estou falando e estão nessa luta com a gente. E, mais uma vez, eu agradeço, porque a luta não é fácil. Quem falou que a luta é fácil é mentira. A luta é difícil. Mas, se estivermos juntos e coeso, a gente consegue vencer e manter a empresa como uma empresa pública e os 1.600 empregados trabalhando. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada mais uma vez, Alda. Antes de nós finalizarmos, eu também quero fazer algumas considerações finais. Eu comentava aqui com o Betão, toda vez que a gente puxa essa discussão, o dia seguinte é um dia de ataques da gente. Eu sou moradora de Belo Horizonte, não moro na região central da cidade, eu moro bem longe da região central de BH, mas, quando a gente puxa esse debate aqui na Assembleia, o dia seguinte é um dia de ataques. Vão nas nossas redes, em alguns meios de comunicação, tentando dizer que quem luta contra a privatização, nós estaríamos lutando contra a expansão do metrô. Então, não é verdade. Por que nós nos esforçamos para apresentar esse requerimento aqui, aprová-lo, pedir ao presidente o agendamento dessa audiência e a estamos realizando? Porque nós queremos um metrô de qualidade e que sirva à população. E nós sabemos que o resultado dessa privatização é um resultado que a população vai pagar a conta. Eu fico me perguntando, Betão, quando que alguns setores da sociedade, Belo Horizontina e Mineira, quando foi que eles alargaram tanto a tolerância para irregularidades e indícios de corrupção? Porque a realização desta audiência, ela tem como foco demonstrar, e nós demonstramos aqui os convidados, os estudos, que têm irregularidade, têm problema. Então, como é que, de repente, vários setores da sociedade, Belo Horizontina e Mineira, não viram problema? Não vale tudo desde que privatize. Então, eu quero pontuar algumas questões, porque esse é o lugar que a gente tem para debater. Eu perguntava a um jornalista, tudo que eu estou falando, você vai colocar? Eu vou levar tudo, porque a gente precisa debater conteúdo. Eu não sou uma parlamentar de videozinho de 30 segundos, porque o videozinho de 30 segundos não conversa da realidade dos problemas com a população. Lacra e torna o encaminhamento no WhatsApp mais bacana. mas a gente que está aqui no parlamento, a gente que foi eleito para isso, teve muito voto para estar aqui, a nossa responsabilidade, no nosso caso, não é, Betão? Com os interesses da população, esse é o nosso lugar. Como que eu, sabendo de irregularidades, sabendo que daqui a pouco a passagem vai aumentar, sabendo que daqui a pouco o Estado vai começar a ajudar a manter o lucro da empresa que ganhou o leilão, eu vou ficar calada? Nós ficaríamos quietos, calados? Como se isso não fosse um assunto do parlamento mineiro? Então, nós estamos fazendo a luta correta, justa. Também me perguntavam, mas o governo federal recusou, eu não recebi nenhum documento. Em janeiro, nós enviamos um documento assinado por 24 parlamentares de vários partidos pedindo que a privatização da CBTU Minas fosse incluída naquele decreto que suspendeu várias privatizações. Vamos analisar esse edital? Ele tem problemas, problemas reais, concretos. Desse nosso pedido, nenhum ministro nos disse em nenhuma reunião, não, não vamos acatar, vamos seguir a privatização. Nós continuamos lutando para suspender essa privatização. Você recebeu algum documento respondendo você? não. Nós continuamos fazendo a luta. Então, para quem está nos acompanhando, eu quero lembrar por que nós estamos fazendo esse debate contra a privatização do metrô. Porque, quando nós estudamos o edital, o edital que organizou esse leilão e, portanto, a empresa que ganhou, ela vai... a regra que ela tem que cumprir é aquela do edital. a síntese é o governo Zema, junto com Bolsonaro, que o leilão foi em dezembro, eu quero lembrar do governo Zema, porque este processo da CBTU está dentro de um arcabouço de privatizações que o Zema acelerou no final do ano, junto com a CEASA, Minas, junto com toda a política de privatização das estatais, estaduais, que nós também enfrentamos aqui. Então, você tem uma agenda de privatização geral que nós enfrentamos aqui na Assembleia Legislativa. Agora, está em tramitação aqui na Assembleia uma reforma administrativa que, se aprovada, vai abrir as portas do Estado para a OES, para a OSCIP, para privatizações que não precisam nem de leilão. Nem de leilão. Então, nós sabemos que nós estamos enfrentando uma pauta estrutural do governo Zema de privatização. Então, me perguntavam mas qual é o plano agora? Vocês vão tentar com o Zema, com o governo Lula? Não, com o governo Zema não há o que se tentar, porque você está indo contra uma agenda de governo que ele defende. Nós continuaremos no diálogo com o governo federal, porque queremos que ele suspenda essa privatização. Então, esse é, inclusive, o primeiro encaminhamento de continuidade. O segundo, nós provocaremos novamente o Tribunal de Contas do Estado com os dados novos que foram apresentados nessa audiência. Nós vamos levar mais uma vez o questionamento sobre o aumento da tarifa, que será imediato. E nós vamos levar mais uma vez o questionamento da utilização de recursos públicos para cobrir déficit da empresa daqui a pouco, daqui a alguns meses, porque isso vai acontecer, porque isso está previsto no edital. Então, para todos nós que queremos metrô, por que nós lutamos contra a privatização? Eu estou conversando com quem está nos acompanhando nas redes da Assembleia Legislativa, acompanha pela TV. Nós não queremos que você pague uma tarifa mais alta. Nós não queremos que você tenha aumento na tarifa de metrô e que, portanto, você não vai conseguir mais andar de metrô, porque vai aumentar a tarifa. Nós não queremos que o dinheiro do Estado seja desviado das suas finalidades para manter o lucro da empresa que ganhou o leilão, porque é isso que vai acontecer. E nós não queremos 1.600 trabalhadores demitidos com esse processo de privatização. E nós somos contra todo o processo que envolve o dinheiro público que tem irregularidades. Quem pode ser a favor de irregularidade com o dinheiro público e continuar a fazer o processo de privatização? Então, essas são as questões que nos levam, se nós pudéssemos fazer uma síntese, a lutar contra a privatização e a lutar por um metrô de qualidade para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu ainda lembro que nós estamos falando que o próprio BNDES avaliou a CBTU Minas em 900 milhões de reais. E quem ganhou a licitação ganhou por 25 milhões. Uma licitação que ela é de, no mínimo, de 30 anos. Quero lembrar que, quando você escutar esse debate sobre a privatização, saiba que é o seu dinheiro que está financiando essa privatização. Porque tem a ideia no Brasil, gente, que, quando privatiza, é a empresa que está organizando, é a empresa que está investindo, e a população só vai ficar com a suposta melhoria da prestação de serviços. Então, estou esclarecendo que quem está dizendo isso para vocês está mentindo. É o seu dinheiro que vai financiar essa privatização. Primeiro, quando ele vem do governo federal, que são quase 3 bilhões de reais, governo federal, quase 3 bilhões de reais. Segundo, o dinheiro do Estado, quase 500 milhões de reais. Então, é você que vai financiar a privatização, é você que vai financiar o lucro da empresa daqui a 12 meses, porque é isso que está previsto no edital, e você vai pagar uma tarifa mais alta. É por isso que estamos lutando contra essa privatização. é necessário lembrar que já teve, inclusive, uma análise do Tribunal de Contas do Estado. O que é isso? É um órgão que faz controle externo. Aí não é uma questão de opinião, porque eles também reduzem esse debate sobre privatização à opinião. A gente é contra porque é uma opinião. Não, vamos lá. Análise do Tribunal de Contas do Estado sobre esse processo do leilão e da privatização do metrô da região metropolitana de BH. Primeiro, o Tribunal de Contas identificou um desvio de finalidade na aplicação de 428 milhões de reais relativo à verba indenizatória recebida pelo Estado pela Vale. A gente tem uma lei estadual que é a 23.830 de 2021 que determinou a aplicação desse recurso. O governo está desviando a finalidade de um dinheiro que passou pelo Caixa do Estado. constantes alterações e dificuldades ao acesso às versões mais atualizadas dos documentos geravam uma série de indefinições acerca da proposta de desestatização. Cadê o Partido Novo que defende o pagador de impostos e defende a moralidade e defende a transparência? Teve transparência, gente. Durante o processo, você não tinha acesso às informações atualizadas, você não tinha acesso a documentos. Como é que você está falando de um processo de 25 milhões, de uma empresa que vale, uma estatal que vale 900 milhões, que tem aporte de recursos públicos nos próximos 30 anos, vai privatizar, mas vai ter dinheiro é público nos próximos 30 anos, sem você ter acesso às informações. Está vendo como se alarga, às vezes, a tolerância ao que é errado? Ao que é errado depende de quem faz. O errado é errado, dependendo de quem faz, a gente tolera e segue o curso. risco de geração ainda sob o Tribunal de Contas do Estado na análise. Vocês me permitam, eu vou aproveitar esse momento para a gente conversar, porque a TV Assembleia chega na casa de muita gente, chega em muito município. Então, esse é um debate importante para todos nós. Risco de geração de passivos para o Estado decorrente da obrigação de manutenção do equilíbrio financeiro, econômico-financeiro dos contratos. Vamos traduzir? Daqui a pouco o Estado vai ter que passar dinheiro para a empresa que ganhou a licitação. Nós estamos dizendo antes, não é depois, não é durante, nós estamos dizendo antes que aconteça. Necessidade ainda da avaliação do Tribunal de Contas sobre o processo de privatização do metrô. Necessidade de se instituir subsídios orçamentários a cargo do Estado. É o Estado que vai pagar a conta dessa privatização. Mas ele vai pagar para quem? Para a população? Não, gente. Ele vai pagar para a empresa. Então, percebam, porque se ele está disposto a pagar para a empresa, por que o metrô não mantém público? E o que ele vai pagar para o lucro de um grupo econômico? Ele não investe no metrô. Ah, e é uma coisa que nós observamos. O governo vai poder discutir aumentar subsídios por mero aditamento de contrato. Percebam, vai passar por quem isso? Por quem assina o contrato? Não passa pela Assembleia, não passa por mais ninguém depois disso. Como é que o governo Zema está garantindo os interesses dos grupos econômicos que ele defende? Tem nada a ver com qualidade de metrô essa privatização. Tem que entender o conteúdo. Tem que saber o que está previsto, o que está proposto nessa privatização. A qualidade do serviço está passando longe dos objetivos dessa privatização. não há previsão de que eventual saldo seja utilizado em favor de não aumentar a tarifa. Deu lucro. Vamos reinvestir esse lucro para melhorar ainda mais o metrô? Não. Vamos dividir o lucro com a empresa. Mas, se a gente pode colocar esse lucro de volta no metrô para, inclusive, barrar aumento de tarifa? Não. Não tem essa proteção. Por isso, nós estamos avisando. Vai aumentar a tarifa. Vai ter aumento de tarifa. Vai aumentar a tarifa, vai diminuir o usuário, vai aumentar o déficit. Quem vai pagar a conta? Quem vai manter o lucro da empresa que ganhou? O governo do Estado. Leia-se. População. Porque o dinheiro é da população, não é da loja Zema, é da população que vai pagar essa conta. Ficará a cargo do Estado o equilíbrio financeiro e econômico do contrato, sendo o responsável pela sustentabilidade da concessão. Eu queria que todo mundo que vai discutir essa discussão de privatização do metrô amanhã lembre dessa parte aqui. É o Estado o responsável por garantir o equilíbrio desta privatização. Então, toda vez que faltar um centavo, e a gente sabe que não vai ser um centavo, vão ser alguns milhões, quem vai pagar? O Estado. Vai aportar recursos para a empresa que ganhou essa licitação. Irregularidades no edital. Como que nós alargamos a tolerância com irregularidades? Foram apresentadas aqui. Eu vou repeti-las. Eu vou repeti-las para aproveitar a audiência da TV Assembleia. Número de passageiros contados em duplicidade, criando uma receita fictícia que não será alcançada. Me chamou a atenção também, não sei se, com certeza, isso ainda permanece. até a tecnologia do cartão que está sendo proposta no edital não é a utilizada em regimes integrados. Desconsiderou o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente não se preocupa com a região metropolitana? Como é que vai ser a integração? Como é que vai ser o atendimento da população? Aqui não pode expandir, porque aqui nós vamos nos deparar com interesses de cartéis, de empresas de ônibus. Então, aqui não. Porque, quando é público, quem decide a expansão e as suas condições é o público. Quando é privado, o privado vai conversar primeiro com o privado, não vai conversar com o povo para saber as necessidades do povo, não. Nós ficaremos submetidos a uma aliança de cartéis, metrô privatizado e cartéis de empresas de ônibus da região metropolitana que vão se formando. Eu podia continuar, porque tem muita coisa aqui. Então, por esses motivos, por... Aqui, quem vai arcar com este déficit gigantesco? O edital determina por 12 meses é a empresa que ganhou o leilão. Depois, quem é? Governo. Vou perguntar de novo. Depois, quem é? Você. É você, de cada canto, dos 853 municípios o Estado que vai garantir o lucro da empresa que ganhou o leilão, porque é o Estado que vai aportar recursos para manter os valores do contrato. Como é que a gente pode ser a favor de uma privatização dessa? Como é que a gente pode alargar a nossa tolerância a esse tipo de irregularidades, tentando uma falsa polarização? Quem é contra o metrô? Quem é contra o metrô? Quem é contra a privatização? Como é que os debates, a gente está no momento da sociedade de uma superficialidade? Quem está pagando a conta dessa superficialidade? É a população que precisa do metrô. Então, eu poderia continuar. Eu poderia continuar, porque vai aumentar a tarifa, vai excluir mais a população do metrô e o Estado vai garantir o lucro do grupo econômico que ganhou esse leilão. Então, por isso tudo e por tudo que foi apresentado e pelo direito de emprego dos metroferroviários. Olha só, quando a gente tem uma estatal, quando a gente tem um serviço público, a gente, a gente, sociedade, investe naquele trabalhador que tem a expertise da prestação dos serviços. Esse investimento é público, por isso que a gente também cuida dos servidores públicos, porque eles são importantes para o Estado. Está aqui um servidor da CEMIG. O servidor da CEMIG, ele é importante porque ele tem a expertise da manutenção na rede, de identificar os problemas, de cuidar para que a política da CEMIG seja uma política que melhore cada vez mais. Da mesma forma, é o trabalhador metroferroviário. Então, a gente não pode aceitar que 1.600 trabalhadores tenham um destino incerto de demissão com a privatização. Então, isso também faz parte da luta contra a privatização do metrô. Então, eu quero, ao final, convidar para todo mundo que vai ver essa audiência em algum momento, para toda vez que falarem da privatização do metrô com você e defendendo-a, porque é só isso que nos resta, não acredite. Pesquise por você mesmo. Saiba as informações que estão aí separadas em vários lugares e a audiência cumpre essa tarefa de tentar sintetizá-las. Quem vai pagar essa conta da privatização? É você que vai garantir o lucro do grupo econômico, dos grupos econômicos que o governo Zema sempre defende, porque é um governo a serviço de pequenos grupos econômicos no Estado e sendo você cada vez mais excluído do direito ao metrô, porque a tarifa vai aumentar. Então, é contra o aumento da tarifa, pelo direito ao emprego, pelo zelo com o dinheiro público, é que nós estamos fazendo essa luta contra a privatização. Posso encerrar? Posso encerrar? Posso. É isso. E quero dizer uma última coisa. Esse mandato está começando. Então, nós estamos aqui em 2023, 2024, 2025, 2026. Nós faremos novas audiências públicas, porque nós vamos acompanhar de pertinho tudo isso, com os resultados que forem. Eu espero que o resultado seja a manutenção de um metropúblico. Mas, passando de uma ideia, de um cenário pessimista, de que essa privatização não seja impedida nesse momento, tenham a nossa palavra, eu acho que posso falar a nossa, Betão, a nossa palavra, que nós acompanharemos esse processo do metrô sempre, trazendo para aqui todas as discussões, irregularidades, e cobrando, porque nós vamos ter muita gente para cobrar, porque a tolerância com as irregularidades, com a falta de transparência, com a demissão de trabalhadores, e com a utilização do dinheiro público para pequenos grupos privados, a tolerância está muito larga. Então, nós vamos ter de muita gente que cobrar, caso o cenário pessimista que nós estamos lutando contra ele prevaleça. Então, é um compromisso. Esse mandato só está começando. Nós só estamos começando, não é, Betão? Na luta em defesa do serviço público para a população belo-horizontina e para a população mineira. A presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia, assim como as apresentações que tenham ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de todas as convidadas e convidados a essa audiência, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E quero convidar todos nós que estamos aqui para nós subirmos, porque o banner de vocês desclara um pouquinho grande para esse espaço, para nós fazermos uma foto simbólica na escadaria aqui da Assembleia Legislativa, reafirmando o nosso compromisso da luta contra a privatização. Vamos lá? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto